Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde, senhores e senhores deputados, assessores, servidores, imprensa, público presente, nossos batalhadores do concurso da PEMERJ aqui hoje assistindo a sessão. Anuncio, deputado Chiquinho da Mangueira, sempre muito bem-vindo. Antes do anuncio, estou olhando sua serenidade. Bruno, fez falta no almoço, hein? Eu sei disso, a gente mora mais longe, eu não, já estou virando carioca, então estou mais por aqui. Mas agradecer novamente pelo almoço, pelo reencontro de todos nós que continuemos com esse ambiente maravilhoso de trabalho, de produção para o Estado do Rio. Sejam todos bem-vindos novamente. Anuncio. Redação final, projeto de lei número 771 de 2023, de autoria dos deputados, Élica Taquimoto, Samuel Malafaia, Carlos Mink, Marta Rocha, Célia Jordão, Dionísio Lins, Carla Machado, Renata Souza, Verônica Lima, Franciane Mota, Lucinha, Zeidã, Marina do MST, Dani Monteiro, Andresinho Siciliano e Giovanni Ratinho, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a campanha Maio Furta Cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. Em discussão, não aberto quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam com a amistão. Aprovado vai autógrafo, o deputado Carlos Mink, para declaração de voto. Presidente democrático e gastronômico, Rodrigo Bacelar. Eu, como também coautor, um projeto que teve a ideia inicial da nossa deputada Élica, e nós todos aqui aderimos a um grupo grande de deputados, trata de um tema que muitas vezes é desprezado, deputada Élica. E V. Exª foi muito bem de chamar a atenção à questão da saúde mental. Eu, há muitos e muitos anos atrás, fiz uma lei de humanização da saúde mental aqui no Estado, dentro da linha da reforma psiquiátrica. Na época, alguns deputados relutavam em apoiar. E eu tive que dizer que nós estávamos legislando em causa própria, porque num futuro, não muito longínquo, todos nós íamos ficar ligeiramente perturbados, íamos precisar da atenção da saúde mental. No caso específico da saúde mental materna, as nossas companheiras, as dolas, as mulheres, as feministas que acompanham, sabem que é um momento muito delicado para a mulher. Todas as tensões envolvendo pré-parto, parto, pós-parto, e muita gente acha que essas questões de saúde mental, que isso é frescura. Não é frescura. É muito importante. Portanto, ter consciência para isso, vossa excelência foi no ponto e nós todos nos associamos nesse projeto de lei, que agora foi aprovado em primeira discussão, entendo eu. Espero que seja sancionado e que isso vire uma grande campanha efetiva para alertar e criar instrumentos para a mulher, sobretudo na situação materna, pré e pós-parto, ter esse cuidado tão importante e necessário. Parabéns, deputada. Deputada Renata Souza, para a declaração de voto, por favor. Senhor presidente, superimportante aí, você vê o projeto capitaneado pela deputada Elika Taquimoto, mas todos nós fizemos toda uma ação para acompanhar esse projeto, justamente porque fala da campanha Maio Furtacô dedicada às ações de conscientização e incentivo ao cuidado e à promoção de saúde mental materna. Hoje, senhor presidente, fizemos uma audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre aleitamento materno, inclusive dizer que estamos no agosto dourado, porque o leite materno é reconhecido como um alimento de ouro para as nossas crianças e o aleitamento é fundamental. E um dos debates traçados, deputada Elika, era exatamente a saúde mental dessas mulheres diante de diversos desafios que uma mulher tem ao maternar. Então, é superimportante uma campanha como essa, garantindo aí que o Estado também faça políticas públicas que reconheça essas mulheres num momento muito específico das suas vidas, mas entendendo que a saúde mental materna é fundamental e todas as intercorrências que muitas vezes tem para o não reconhecimento do lugar dessa mulher enquanto gestante, puerpéria, no pós-parto, é, sem dúvida nenhuma, uma preocupação que a gente tem. Então, parabenizar a deputada Elika Takimoto e agradecer pela coautoria e dizer que a gente está aí nesse processo de pensar o que é a saúde materna e quais são os espaços fundamentais nesse sentido. E, senhor presidente, aproveito para dizer que nós, também na audiência pública do dia de hoje, na Comissão da Mulher, falamos da necessidade de termos uma sala de apoio à amamentação aqui na Assembleia Legislativa. Sei que, vossa excelência, é muito sensível aos temas das mulheres, não à toa a gente conseguiu aqui a sala Lilás, a sala da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, mas essa é uma reivindicação antiga. Inclusive, senhor presidente, tem um projeto de resolução na casa que são dos deputados, doutor Deodato, da deputada Tia Ju, que já reivindica uma criação da sala de apoio à amamentação. O que é essa sala, senhor presidente? É uma sala que não é somente para os deputados, mas é uma sala para atender as mulheres da Assembleia Legislativa, as pessoas que gestam, que estão amamentando, mas também que possam servir para o público. Então, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por exemplo, chegam várias mulheres em situação de violência em que ela está ali no processo de amamentação. Então, ter esse espaço é fundamental. Então, peço a vossa excelência, que sempre foi sensível à causa das mulheres, que a gente possa aproveitar o mês do abril dourado para que a gente possa ter, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, uma sala de apoio à amamentação materna. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente. Obrigado, Renato. Deputada Élica, por favor. Presidente, queria agradecer aos meus pares pela aprovação desse projeto de lei que institui no âmbito do nosso Estado a campanha Maio por Tacor, que é dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. Eu sou mãe de três, tive uma rede de apoio muito grande, todo o amor e todo o apoio do mundo, e ainda assim eu sei o quanto foi difícil. Então, a gente fica imaginando e conversando com várias mães que não têm rede de apoio, ainda as mães atípicas, e a pergunta é, quem cuida de quem cuida? São mulheres que, às vezes, não têm tempo, mas ou abandonam a vida social, abandonam a profissão, abandonam a carreira para cuidar dos filhos, e essas mulheres não estão nada bem de saúde. É necessário falar sobre isso, que as mulheres estão precisando ser cuidadas. Então, acho que é um movimento nosso aqui de acolhimento às mulheres, mães do nosso Estado do Rio de Janeiro, para dar esse abraço e falar que vocês não estão sozinhas, estamos aqui para trabalhar por vocês. Obrigada, presidente. Para discutir, presidente. Obrigada, deputada Élica Takimoto, deputada Marina do MST, para declaração de voto, por favor. Declaração de voto. Obrigada, presidente. Nada, nada, meu amor. Também queria parabenizar a deputada Élica Takimoto pela proposição do projeto, mas também agradecer por abrir para a coautoria, dada a importância desse projeto, presidente, para fazer essa campanha dedicada às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna, visto que, deputada Élica, também é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, de todas as nossas vidas, o aumento das doenças mentais que as mães jovens estão tendo, em todos os lugares. Então, quero parabenizar e dizer da importância da aprovação desse projeto que a sociedade fluminense tem hoje, porque, com certeza, é um projeto que vai estar aí incentivando o cuidado, garantindo a promoção da saúde mental materna de todas as mulheres, de todas as classes sociais, mas também e principalmente daquelas que mais necessitam no dia a dia e também trazendo aqui a questão das mulheres jovens que estão tendo um grande processo aí de necessidade dos cuidados da saúde mental materna. Então, parabenizar e agradecer também pela cooperação da gente estar produzindo esse material junto. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Marinha. Deputada Yuri, por favor. Presidente, de forma breve, também, parabenizar a minha companheira, deputada Elika Takimoto, pela proposta e agradecer a coautoria. Lá na minha cidade de Petrópolis, foi a gente que articulou, junto de várias profissionais de saúde e também da minha grande amiga, Dani, do Reage Mãe, para que tivesse uma lei municipal reconhecendo a importância da saúde mental materna, do Maio Furtacor. As profissionais de saúde realizam, há algum tempo já em Petrópolis, ações de rua, de conscientização, rodas de conversa. E o nosso mandato popular, junto do Reage Mãe, da Dani Freitas, está sempre junto. Então, trazer essa discussão aqui para a Assembleia é fundamental. Primeiro, para preservar as condições da maternidade, o direito dessas mulheres, a sua própria saúde, mas também para cobrar o que eu tenho cobrado há muito tempo, que é o envolvimento dos pais nesse processo, a paternidade ativa. Fico feliz. Um beijo para a Dani do Reage Mãe. Parabéns, Helica Taquimundo. Presidente, eu queria dizer boa tarde a todas e todos, em especial àqueles que nos acompanham, àquelas que nos acompanham na galeria, pedir um pouquinho de silêncio, pedir para a buzina apagar, para a gente poder aqui articular aquilo que foi, no início da manhã, uma conversa que eu e o deputado Gus Palgo tivemos, o deputado Rodrigo Amorim também fez uma conversa com aqueles nossos companheiros, e eu falo companheiros porque eu sei do apreço, do amor que vocês têm pela possibilidade de exercer uma função na segurança pública. E nós transmitimos ao presidente a necessidade, não só de ele, pela liderança que é, como presidente dessa casa, poder recebê-los, mas também promover uma reunião com os parlamentares desta casa, com o procurador-geral do Estado. E isso, com essas providências, tentar construir aqui uma ponte de solução, tentando ouvir diretamente o que vocês dizem, e tenho absoluta certeza que deputado Rodrigo, deputado Gus Palgo e eu e outros deputados conhecem bem quais são as demandas, mas entendemos também que nada melhor do que vocês, para que possam ser recebidos pelo presidente, para que ele possa, então, ouvir esse clamor de vocês e construir uma agenda com a Procuradoria-Geral do Estado. Então, eu vou encerrar aqui essa colocação. Tenho absoluta certeza que o presidente, como liderança desse Estado, atento às questões dos servidores da segurança pública, vai, sem dúvida nenhuma, atender ao nosso pedido. Mas também queria fazer aqui uma ponderação. Vocês têm nessa casa um canal de diálogo. Então, que a gente continue com esse canal de diálogo. Vocês são sempre muito bem recebidos aqui, mas também eu vejo que é manter esse canal de diálogo, na certeza que, a qualquer momento, com acampamento ou sem acampamento, vocês serão recebidos e bem recebidos nessa casa. Então, vamos aqui construir essa reunião com o presidente. Em seguida, eu tenho absoluta certeza que ele vai providenciar aquilo que nós solicitamos, os três deputados, a reunião com a PGE, e, por certo, a gente vai buscar uma solução para esse problema, entendendo sempre, e eu gosto de repetir, que vocês já trazem a segurança pública no coração. Então, com certeza, serão uns excelentes profissionais da segurança pública. Obrigada, presidente. 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 Obrigado, deputada Marta Rocha. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, na verdade, eu quero ratificar aqui as palavras da deputada Marta, do deputado Luiz Paulo, do deputado Ratinho também, que iniciou o diálogo, do deputado Renan, que também tem trabalhado nesse assunto. Na verdade, é um testemunho, presidente, porque eu tenho acompanhado o que V. Exª tem feito aqui no Parlamento no que diz respeito à segurança pública. O presidente Bacelar tem estado preocupado com as questões, querendo entender exatamente as minúcias, os detalhes de como anda e o que a gente pode fazer para contribuir para a redução de índices, para a diminuição do déficit operacional das tropas. É um cuidado do Parlamento Fluminense. O presidente tem estado atento nesse sentido. E talvez a própria trajetória de vida o coloque como um grande defensor das carreiras, das categorias, porque tem um pai que foi presidente da Câmara Municipal de Campos, hoje o irmão é presidente da Câmara Municipal de Campos, mas a trajetória da família foi forjada justamente na representação das categorias e, nesse caso especial, a categoria da segurança pública. Então, é um trabalho que a gente já vem fazendo desde a legislatura anterior. Eu estou vendo aqui inúmeras faixas dizendo algo que eu ratifico. O CFSD 2014 não encerrou, presidente. Existe o concurso realizado, mas tem pendências das questões de história que essas pessoas não podem pagar a conta de erros, de absurdos que aconteceram em governos anteriores. As pessoas que as mulheres precisam de representação, precisam dialogar, porque também tem uma lacuna aberta. Tem o caso especial do Robinho, que está aqui, esse de branco aqui, se tornou um amigo e foi o único que ficou preterido na questão da idade. Então, é covardia com aqueles que se dedicam, que são aprovados. Eu tenho certeza que não há nenhuma pessoa melhor no Estado hoje em parceria com os deputados, deputada Marta, deputado Luiz Paulo, deputado Ratinho, deputado Marcelo Dino, defensor da segurança pública, deputado Galberto, para que a gente possa estabelecer um diálogo, dar a solução, porque a solução acaba... A gente não tem a caneta na mão e, muitas vezes, muitos concursados não aceitam isso. Mas a gente tenta fazer o que pode ser feito, seja em termos orçamentários, leis autorizativas, diálogo com os poderes, e a gente vai seguir nesse intento, dessa vez com o aliado de peso, que é o presidente Rodrigo Bacelar. Obrigado. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo, um minutinho, Jorge. Presidente, rapidamente. Esta é uma demanda bastante antiga. Hoje, ao chegar aqui, fui abordado na porta da Assembleia por uma representação dos concursados da PEMERG. E, logo a seguida, entrei na sala, a deputada Marta Rocha me convidou para receber uma representação junto com ela, que também procurou outros parlamentares. O que a gente verifica claramente é que o governo, enquanto instituição, precisa de um respaldo jurídico, sempre com aquela preocupação de depois não ter uma improbidade administrativa no ato. Esse respaldo jurídico só pode ser dado pela Procuradoria Geral do Estado... Levanta o microfone um pouquinho, Luiz, para a sua voz sair melhor. Esse respaldo jurídico tem que vir necessário e obrigatoriamente pela Procuradoria Geral do Estado, que tem tido uma posição muito resistente em relação a essa questão, visto que são dezenas de julgados, a maioria contra e, em menor número, favorável. E existe também um processo, com o parecer do Ministério Público Federal, sobre o mesmo tema, que subiu para o STJ, agora no mês de agosto, que também, caso tivesse uma decisão favorável, daria o respaldo ao Executivo e vai tentar dar solução a esse problema. Então, com vossa excelência, como proposta aqui pela deputada Marta Rocha, deputado Rodrigo Amorim e tantos outros, receber um coletivo pequeno representando a todos e a nossa Procuradoria seria o primeiro impulso. Se a Procuradoria continuar a resistir, era solicitar, através da nossa Procuradoria, um impulso lá no STJ para que o julgamento fosse o mais célebre possível. Então, a sua presença na condução disso é realmente absolutamente necessário. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Jorge, é pertinente? Também. Presidente, primeiro, parabenizar os concursantos aqui de 2014. A luta de vocês não é e não será em vão. Todas as categorias que vieram a esse Parlamento e, assim como vossas senhorias, se mantiveram resilientes e ígidos na proposta de vocês em servir a população heroicamente como policiais militares e tantas outras categorias, sempre tiveram guarida nesse Parlamento, sobretudo sobre a batuta do presidente Rodrigo Bacelar, que na época de secretário de governo também foi o grande articulador e artífice de vários ganhos para N categorias nesse Estado, nos ídolos ali de 2021, 2022, onde depois de sete anos sem nenhum tipo de reposição, seja inflacionário, seja salarial, foi o presidente Bacelar, na época secretário de governo, que conduziu essas negociações. Então, vocês podem ter certeza que com maestria será conduzida também a situação de vocês. Mas, presidente, e parabéns pela luta. Presidente, queria chamar a atenção aqui no Parlamento de um outro assunto que vem tirando o sono de várias cidades, de bairros da cidade do Rio de Janeiro, todos eles com bases da Operação Segurança Presente. Todos os companheiros, colegas de Parlamento aqui, onde seus bairros, suas cidades foram agraciados com esse programa, sofreram reduções absolutamente expressivas dos índices de segurança pública. Eu posso citar meu bairro de Bangu, meu bairro de Campo Grande, que anseia a entrada do Segurança Presente ali, mas Bangu, querido procurador Robson, reduziu 83% dos crimes comuns depois da entrada do Segurança Presente. furto, roubo, roubo de carro, roubo de carga, enfim, os crimes como o celular. Hoje, presidente, a gente já vem há dois meses buscando uma solução a uma decisão da excelentíssima conselheira Mariana Montebello Willemann, meu amigo, pai, meu amigo, mas não é por amizade que a gente pode deixar de pontuar nos nossos mandatos a necessidade de uma discussão que não prejudique o programa. A decisão da doutora Mariana colocou há duas semanas 800 agentes do programa Segurança Presente, os apoios, na rua. Muitos sem receber o seu salário. A gente entende que o Tribunal de Contas é necessário para fazer o controle, para fazer as suas pontuações, lutar e pontuar contra as irregularidades. E tudo isso é válido. Mas o Tribunal de Contas, presidente, tem que dar um caminho. Ele não pode ser simplesmente o órgão que impede que a política pública aconteça. É dever dele decidir quando há irregularidade, mas também há o dever constitucional da continuidade do serviço público e mais do que isso, de que o Tribunal de Contas seja um órgão de recomendação. Tudo bem, a gente acata a decisão, mas qual a solução para que essa decisão seja cumprida e a gente não perca o programa mais exitoso na Segurança Pública dos últimos dez anos? Um programa que tem sustentado a segurança pública de cidades da Baixada, de cidades da região serrana, de cidades do interior e que, se esse programa, reinará mais uma vez, como a gente viu nos idos de 2017, 2015, o caos na Segurança Pública. Por isso, presidente, eu peço a V. Exª e a todos os companheiros deputados que gostarem de se fazer presente nessa discussão, que a gente possa marcar uma reunião com os conselheiros do Tribunal de Contas e fazer um encaminhamento que mantenha esses 800 servidores junto ao Estado do Rio de Janeiro para continuar desempenhando essa importante função na Segurança Pública. Sem isso, presidente, eu repito, bairros da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Sul vão viver um caos na Segurança Pública por conta de, só, por exemplo, em Bangu, a gente tem menos de 150 agentes de segurança. Ou Ipanema, Lagoa, Senda Cidade, são quase 200. A gente precisa que essa discussão seja levada a cabo pelo Tribunal de Contas, pela doutora Mariana. ninguém aqui quer atropelar, ninguém aqui quer que essa discussão fique só no âmbito do nós queremos. A gente quer sentar e quer negociar e a gente quer que essa comissão dos agentes possa também se pronunciar, colocar para fora o heroísmo deles, colocar para fora tudo o que eles fizeram por esse Estado ao longo desses cinco anos onde o programa tem trabalhado com os agentes civis. Muito obrigado, presidente. Rogo a Vossa Excelência que a gente possa fazer esse encaminhamento conjunto. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, Jorge Felipe Neto. Um minuto, Marcelo, por favor. Muito obrigado, Jorge Felipe, pela bela explanação. Primeiro, em respeito ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, eu já queria reabrir os trabalhos legislativos fazendo a minha crítica data máxima vênia com todo o respeito ao coleno Tribunal de Contas do Estado, mas em especial da conselheira que Vossa Excelência mencionou aqui. Como Vossa Excelência bem colocou, eu já levei essa reclamação publicamente ao doutor Ricardo Cardoso, presidente do TJ, ao procurador-geral de Justiça, ao governador Cláudio Castro, porque de fato, em especial, repito, da conselheira Mariana, o governo do Estado em especial na sua entrega das obras, que é o bem para a população, que é a finalidade máxima de um governo, não está conseguindo trabalhar em função disso. Eu acho aqui publicamente que a conselheira devia se habilitar numa vaga do quinto constitucional e ir para o Tribunal de Justiça do Estado para ela poder dar decisão conforme ela gosta de dar de acordo com a consciência dela. Eu acho que o Tribunal está exorbitando. Já falei que já passou da hora do Poder Legislativo enfrentar esse tema conosco, de trazer todos os conselheiros aqui, porque como Vossa Excelência ponderou muito bem, a Corte de Contas é um órgão auxiliar do nosso poder. e o que eu estou vendo no último ano, precisamente falando, o Tribunal de Contas é o órgão que mais tem punido a política do Estado do Rio de Janeiro. Mais tem punido. Qual é o interesse por trás disso? Eu não vou ser leviando, não vou levantar falsas suspeitas, não é o meu perfil, mas epito. A Corte de Contas, como Vossa Excelência bem colocou, deputado Jordi, é para auxiliar. E muitas das vezes a gente vive um Estado, lá na ponta, no Noroeste, Verônica, no Norte, que a gente falta até capacidade técnica. Porque a verdade é, quem mora lá, por exemplo, em Poço Iúncula, Bruno, lá na nossa região, Barri Sai, municípios esses muito pobres, geralmente aquele que se destaca um pouquinho estudando, geralmente ele vem para a capital para poder ter uma oportunidade melhor de emprego. Muitas das vezes você tem bons prefeitos na cidade, mas não tem uma condição técnica às vezes de gerir o município. E aí vem exatamente o papel, o princípio da Corte de Contas, que é, na minha humilde opinião, auxiliar, instruir, de modo que o prefeito às vezes querendo exercer o seu município direito e corretamente, não tem por vezes um auxílio técnico. Eu acho que de fato a ponderação de V. Exª foi bem colocada aqui. Eu, nesse segundo semestre, vou ser implacável em tudo que vier do Tribunal de Contas, porque esse parlamento nunca foi tão parceiro dos poderes como nos últimos anos. E respeito se dá quando a gente se respeita. Eu acho que a gente não pode ter parado, por exemplo, a famosa ponte da integração que todos aqui conhecem. Não é porque na minha região, no município da minha querida prefeita Carla Machado, Bruno Dauari, mas obra essa, Adino, paralisada e nesse enrolo desde a ditadura militar. E quando a gente teve a oportunidade de entregar, deputado Chico caminhou comigo e com o governador com mais alguns parlamentares nesse período de recesso lá, a gente está tendo a prova finalizada, a ponte finalizada, mas só na corte de contas, mim, que eu tive que ir conversar inclusive com a conselheira Mariana e o presidente Rodrigo por três vezes para poder desimpedir uma decisão monocrática que ela é a que mais tem feito isso no último ano, Jorginho, paralisando a finalização da ponte, porque a ponte termina, está pronta, Bruno, mas a estrada que tem que ligar a São Francisco está paralisada por uma decisão dela por nove meses. Aí você imagina nós políticos ir lá cortar a fita que eu entreguei a ponte que está há 40 anos prometida e eu não tenho um carro que possa passar na estrada porque está impedida por uma decisão dela, arriscar tomar pedrada e ovo do povo que a gente fez uma ponte que liga um lugar a lugar nenhum. Então que fique aqui a minha reclamação pública, eu conclamo o parlamento nessa posição comigo, deputado Amorim, vossa excelência que é o presidente da CCJ, porque realmente, repito, eu sou um simples advogado, mas nunca no meu período de advocacia, sequer no Tribunal de Justiça, a gente foi tão maltratado como tem sido e impedido de exercer a boa política da entrega para a população causada por decisões monocráticas que na minha humilde opinião exorbitam do poder individual de cada conselheiro do tribunal, em especial da conselheira Mariana. Então muito bem colocada a sua decisão, a gente sabe o que o segurança presente faz para a população do Rio, a gente sabe que a segurança pública é o nosso ponto mais sensível da cidade e quando a gente tenta fazer o correto, Jorginho, como você viu e você foi um dos que me ajudou a chegar como secretário de governo, a gente expandiu de 13 bases para 42 bases no Estado até a presente data para tentar levar a segurança à população. e você tem numa simples canetada de uma pessoa 800 famílias jogadas à rua sem saber o que vai fazer e detalhe, deixando a gente cada vez mais desprotegido em todas as regiões do Rio de Janeiro. Então muito boa a sua observação. Eu vou passar para o Dino finalizar sobre os concursados que depois eu quero falar sobre os concursados. Muito obrigado, Jorge. E fica aqui o meu apelo a cada parlamentar da casa, por favor. Chico. Ele me cedeu. Deputado, por favor. Sr. Presidente, eu quero fazer das palavras do senhor as minhas em relação à questão do Tribunal de Contas porque eu tive a oportunidade de acompanhar com o senhor a visitação lá na ponte da integração, a ponte que vai levar o nome do nosso saudoso amigo deputado João Peixoto que durante sete mandatos lutou para que aquela obra pudesse chegar ao ponto que chegou. E eu lembro perfeitamente quando a gente tomou posse em 2019 ali no antigo Palácio Tiradentes junto com o senhor ele falou olha Rodrigo você que é muito você que é muito atirado já chegou chegando me ajuda a terminar essa ponte e foi e foi isso que aconteceu quando o senhor assumiu a secretaria de governo pegou projetos que estavam parados como a ponte da integração como a duplicação da estrada Macaé Rio das Ostras que vai ter que fazer um complemento mas o que está lá era do antigo projeto somando forças o governador Cláudio Castro em momento nenhum nem o senhor deixou de lado porque tinha sido iniciado por outro governador e eu sempre digo que quem vive o dia a dia da população e eu até me emocionei lá na ponte da integração porque é uma coisa grandiosa eu ouso em fazer um convite aqui capitaneado pelo senhor para que possamos convidar todos os deputados e deputadas estaduais aqui do estado para irmos numa caravana para conhecermos as obras que o governador Cláudio Castro fez no seu mandato eu tenho lá em Macaé a ponte que vai levar o nome do deputado Cláudio Moacir a reurbanização das Malvinas um governador que nunca deixou de enxergar o interior do estado do Rio de Janeiro e como o senhor bem falou vê aquela ponte da integração no estágio que está já praticamente pronta e não ter a cabeceira do outro lado do Rio lá em São Francisco de Itababuana licitada por uma canetada as estradas não estão concluídas porque não foi liberada as licitações a população vive um completo total abandono nós temos lá a cidade de São Francisco porque teve que emancipar de São João da Barra porque tinha que dar uma volta de 100 quilômetros para atender a população então nós temos sim que ter esse trabalho empenhar junto com o senhor nessa luta e precisamos tirar muitas das vezes as pessoas que vivem no ar condicionado e que não conhecem a realidade da população e que precisam ter essa sensibilidade humana porque essas obras vão salvar vidas essas obras estão dando dignidade às pessoas então eu faço do senhor as minhas palavras porque nós precisamos realmente trazer essas pessoas para o mundo real o mundo onde a população precisa da execução dessas obras obviamente respeitando a lei mas uma lei que não seja leonina contra o povo conversando dialogando como tem sido feito aqui nessa casa com todos os partidos independentemente de ser direita centro esquerda isso tem sido a condução do senhor então senhor presidente eu quero parabenizar o senhor por essa questão e pode contar com o deputado chico machado nessa luta para que possamos humanizar o tribunal de contas do estado do rio janeiro muito obrigado muito obrigado deputado chico deputado marcelo por favor para finalizar da comissão para a gente falar por favor boa tarde senhor presidente boa tarde nobre deputado a todos que nos assistem dizer minha solidariedade a todos do concurso 2014 e passa um vídeo na minha cabeça desde o início da luta de vocês quando diversas vezes recebi vocês ali no meu gabinete me lembro uma vez 11 horas da noite quando liguei para o então procurador geral que era o do B 11 horas da noite pedindo para que pudesse receber vocês alguns de vocês e prontamente levei lá guerrei e muito bendito aqui pelo amorim também que é outro guerreiro também que luta muito o concurso não está encerrado nós precisamos realmente auxiliar ajudar ajudar vocês eu tenho certeza que o nosso presidente é uma pessoa de consenso de diálogo de conversa irá ajudá-los com certeza com a ajuda de todos os deputados não somente nós somos a bancada de direita ou esquerda nós vamos estar ajudando para que vocês possam ter dignidade presidente só para corroborar aí com a fala do Jorge Felipe Neto dizer que realmente esse projeto é sensacional ele é ímpar e eu me lembro que as três vezes que os Segoves ficaram sem salário eu entrei lutando pelo salário deles e eu me lembro que diversas vezes estive ali no Tribunal de Contas do Estado lutando não somente pelos Segoves mas também pela Polícia Militar e eu me lembro que um dos casos que me chamou muita atenção quando Vossa Excelência fala do Tribunal de Contas do Estado eu estive com a conselheira Montibelo e fiz questão de cada outro conselheiro para convencê-los para que a Grete uma gratificação não fosse dada por 5% ao ano e ela foi a única que deu o contrário mas nós levamos lá e levei a realidade que cada pessoa vivia essa gratificação que ela queria ela tinha o entendimento que era 5% ao ano se um policial tomasse um tiro no primeiro ano ele levaria apenas 5% eu fiz questão de falar com ela conselheira posso mostrar o meu contra-cheque para a senhora para que a senhora veja a realidade aonde realmente o meu salário fica um pouco melhor era exatamente na Grete mas nós fomos em cada conselheiro conversando falando e mostrando e todos eles se sensibilizaram inclusive fui lá até para ela seu pai é policial não, meu pai é aposentado eu falei não, seu pai é policial que uma vez policial sempre policial então na realidade nós precisamos ter esse consenso e falando também dos Segoves quando nós levamos quando eu fui aos outros conselheiros nós fomos mostrando quando é se tomada uma atitude às vezes sem pensar quais são as consequências vários Segoves sendo presos por pensão alimentícia e a gente viu os outros conselheiros como eles se sensibilizavam com isso e aí nós conseguimos resolver diversos problemas ali mas com outro conselheiro realmente a conselheira ela é muito difícil ela é muito dura ela é muito papel e ela é pouco coração senhor presidente e nós precisamos de pessoas com mais coração que realmente olhem logicamente com a razão mas que seja sensível e possa realmente buscar o equilíbrio obrigado senhor presidente obrigado deputado Marcelo Dinho belas palavras deputado Jordi por favor boa tarde senhor presidente boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj boa tarde a todos os concursandos da polícia militar que hoje estão presentes aqui no acompanhando a sessão boa tarde a todos os parlamentares quero antes de entrar no assunto do concurso falar que as palavras dos deputados que me sucederam inclusive a do deputado Jorge Felipe Neto eu faço delas as minhas inclusive porque senhor presidente você que é o pai né e o patrono do projeto segurança presente no estado do Rio você sabe que quando a gente decide o efetivo de policiais fixos estimulados dentro do projeto quando isso foi decidido a decisão foi tomada também diante de um quadro de agentes civis de segurança pública que fariam parte desse projeto na medida em que a gente se retira 800 agentes civis de segurança de dentro de um projeto que compunha um projeto como um todo todos os projetos hoje de segurança presentes espalhados pelo estado do Rio que é que é base de segurança pública de percepção de segurança pública em todo o estado do Rio em um projeto de qualidade em um projeto jamais visto no estado do Rio a gente já defasou todo o quadro o quadro hoje é defasado de policiais fixos e estimulados justamente porque a gente retirou de dentro do projeto agentes civis de segurança que tinha um papel fundamental para o funcionamento do projeto então é importante é mistério que a gente chame essa casa para discussão não só com o tribunal de conta do estado que deveria ser um poder auxiliador dessa casa não um poder decisório mas um poder que decide que auxilia essa casa a tomar decisões em conjunto com o governo do estado que eu com certeza pela conversa que eu já tive com o secretário de governo André Moura é também sensível é também sensível através de liminar eu falei André a decisão através de liminar é algo precário a gente precisa encontrar uma saída firme duradoura e permanente então deixo aqui das palavras dos deputados de vossa excelência também seu presidente as minhas e pode contar com a minha força de trabalho no que for necessário para também compor uma saída para esse problema no caso do do concurso dos policiais militares 2014 o que a gente vê seu presidente é uma verdadeira esculhambação no que se refere a segurança jurídica começa deputado Mink desde a formação do certame aonde diversas questões que foram colocadas no concurso não compunham o edital de convocação dos inscritos não só falando das questões que foram imputadas no certame que não tinham dentro do edital questões que inclusive tinham duas respostas corretas passado tudo isso o governo à época chama uma autoridade de conhecimento de história se não me falha da memória para saber verificar se a reivindicação dos concursandos era legítima e de fato foi uma decisão de quem de fato tinha conhecimento decidiu de que a reivindicação dos concursandos era de fato coerente e não havendo outra saída por parte do executivo ou seja por atos administrativos que naquela época se acovardou cada um de maneira individual procurou o judiciário e aí mais uma esculhambação para alguns decisão favorável para que pudesse continuar o certame fazendo o TAF fazendo a parte de concurso psicotécnico investigação social para outros sob a mesma decisão seu presidente foram negadas a possibilidade de continuar o certame hoje quem está aqui não reivindica cadeira na polícia militar e para todos que conhecem a nossa vida a vida da família Jordi a vida do deputado Renan Jordi que tem pelas forças de segurança pública um carinho especial por ser a última fronteira entre o bem e o mal eles não querem uma cadeira como policial militar eles só querem o direito de continuar o certame então seu presidente então senhor presidente eu como deputado dessa casa amigo das forças de segurança pública e amigo de vossa excelência peço que empenhe força e pode contar comigo para que a gente possa encontrar uma saída para essa turma que quer servir a população do estado do Rio e que está sendo impossibilitada de continuar o certame por decisões equivocadas do judiciário e do administrativo do executivo muito obrigado obrigado deputado Jordi deputado Mink presidente serei breve para a gente poder continuar a ordem dos nossos trabalhos queria rapidamente saudar os concursantes da PM vocês estão na luta justa contem conosco queria dizer que nesse ponto eu ouvi com atenção as ponderações do deputado Luiz Paulo e da deputada Marta Rocha e acho que essa saída pode resultar em algo concreto que o nosso ponto não é apenas falar e se solidarizar é encontrar uma saída e a gente tem que encontrar uma saída porque a luta é justa e vai ajudar a segurança pública queria também dizer presidente que eu sou completamente favorável à segurança presente eu sou fã da segurança presente acho que isso deve ser expandido lá atrás nós sempre reivindicamos polícia de bairro polícia comunitária polícia que conhece os moradores eu acompanho esse trabalho e apoio totalmente a expansão do projeto segurança presente e por último para finalizar eu queria propor uma medalha de ouro ao professor Josemar porque o professor Josemar passado dez minutos da medalha de ouro da Rebeca entrou com um projeto de conceder a ela uma medalha tiradente essa velocidade ele foi mais rápido que os cem metros rasos mais rápido professor Josemar vossa excelência é mais rápido que o Pepe rápido mais rápido que os cem metros rasos e ganhou a medalha de ouro aqui obrigado bem devidamente colocado todos os colegas a Murim está aqui em plenário deputada Marta deputada Murim também eu consegui aqui em nome da comissão amanhã 13h30 na sala de reuniões lá do oitavo andar combine com a deputada Marta com a deputada Murim um número de gente que não vai dar para atender todo mundo junto mais uma comissão de vocês já consegui marcar com o procurador geral do estado doutor Renan estará aqui conosco quero deixar claro para vocês como a Murim bem colocou fiquei 26 anos entendo bem a luta de vocês acompanhei meu pai de fralda ainda e acho isso muito bonito quando vocês se reúnem quando vocês fazem manifestação claro ordeira do bem lutando em prol da categoria de vocês acho justíssimo pedir a Rui ao longo da semana e até isso vocês foram muito gentis de combinar de que forma seria a manifestação tentei tratá-los da melhor maneira possível chamei todos os deputados em especial os que cuidam dos servidores os que trabalham mais a pauta de vocês porque quem conhece o presidente sabe que eu não surfo na pauta do colega vou estar com vocês na luta não há promessa que deixe claro aqui em nome do Rodrigo Bacelar de se resolver nada agora que nós vamos fazer de tudo que for possível para tentar resolver eu tenho certeza que o próprio governador não se fará de isento de tentar nos ajudar é o que realmente foi colocado aqui pegando um gancho mais uma vez com a questão do tribunal de contas muitas vezes a gente que está do lado de cá do balcão quer fazer o bem para vocês faz uma canetada com todo o coração achando que está fazendo o melhor aí no outro dia a gente vira o demônio da mídia vira o demônio dos tribunais responde um monte de processo quanto a isso com todo o respeito aos poderes instituídos quando eu faço bem eu não tenho medo de nada muito menos de responder mais um processo se for para ajudá-los eu não tenho problema com isso de verdade mas repito há uma questão técnica jurídica em voga que está sendo discutido questionamentos do tribunal do Rio que agora já estão no STJ entendimentos diversos mas eu acho deputada Marta deputada Mourinho igualberto enfim Dino todos aqui da causa em especial aliás todo o plenário nosso nada como se tentar um bom acordo eu acho que fica bom para todo mundo não é escondido para ninguém que a polícia hoje precisa de efetivo a gente infelizmente por conta do regime muitas das vezes somos impedidos de fazer o concurso público para trazer mais efetivo para a polícia militar então acho justo conversar assim tentar um entendimento para atender a cada um de vocês então vamos começar amanhã essa roda de negociação nada mais justo do que está doutor Renan na mesa porque ele que fala em nome do Estado em especial no tocante a questão jurídica e é a gente a partir daí mantém reuniões deputada Marta constantemente com deputado Luiz Paulo deputada Mourinho a gente monta uma comissão nossa aqui também de forma repito num pouco que eu estou sabendo razoavelmente da questão eu acho que o melhor entendimento é tentar junto a procuradoria trazendo o Estado para a mesa conosco para a gente provocar do poder judiciário a tentar o entendimento macro de forma que a gente possa fazer uma conciliação uma arbitragem e tentar um acordo extrajudicial de forma que a gente homologue acho que esse seria o melhor dos sonhos e aí acabe com todo o questionamento nos ditames judiciais dos tribunais e acabe também com essa demanda de vocês fica aqui todo o apoio do parlamento o que puder ser feito tenha certeza que nós vamos trabalhar para brigar pelos senhores mais uma vez parabéns pela justa manifestação de vossas excelências vamos dar deputada Marta Rocha por favor só pedir aqui fazer uma ponderação que vocês organizem se o presidente assim permitir uma comissão com seis pessoas e que passem aqui para o gabinete o nome das pessoas que vão estar representando vocês mais ou menos na composição que nós fizemos hoje no início da manhã lembrando aqui do Robinho lembrando a questão da história as mulheres da PEMERJ então cada um na sua representação tá muito obrigada seu presidente muito rapidamente a minha fala vai muito fico feliz deputada Marta por favor vou te escalar como a responsável por ver qual é a comissão o nome do pessoal amanhã é 1h30 aqui tá tá todo mundo devidamente convocado senhor presidente muito rapidamente eu quero aqui primeiro parabenizar não sei não não esperaria outra postura do senhor a não ser essa e hoje quando eu cheguei aqui que eu encontrei desde ontem né que eles estavam aí e eu encontrei esse esse belo essa bela manifestação democrática desses concursados eu quero aqui fazer o registro de como fiquei feliz de ver a organização de forma ordeira a manifestação pacífica incisiva sim mas muito bem organizada mostrando a capacidade que os senhores e as senhoras têm para estar junto nesse pelotão que defende a gente que faz nos trazer segurança nas ruas que nos ajuda a poder sair de casa com mais certeza de proteção de segurança parabéns a manifestação linda democrática de vocês e estou aqui torcendo como falei lá fora não sou não sou policial não faço parte do não compõe o quadro de segurança pública sempre defendi muito o pessoal do corpo de bombeiros mas estou ao lado de vocês de todos que fazem a nossa segurança pública no nosso estado e parabéns queremos muito ter vocês e esta casa no conjunto dos seus deputados e deputadas estarão lutando por todos os senhores e essas belas mulheres guerreiras também para estarem nas trincheiras da polícia militar parabéns e parabéns mesmo que sirva de exemplo essa linda manifestação bela ordeira incisiva mas muito democrática que vocês fizeram parabéns obrigado tia Ju dando continuidade a sessão anuncio em tramitação ordinária em votação segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 579A de 2019 de autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a realização de campanha publicitária permanente nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do estado do Rio de Janeiro de valorização e respeito ao trabalho do professor e fixa outras providências pareceres a emenda de plenário das comissões de constituição e justiça favorável educação favorável trabalho legislação social e seguridade social favorável orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados doutor serginho Vitor Júnior Dani Balbi Andrezinho Siciliano em votação a emenda de plenário com parecer favorável senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação final anuncio em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 1775A de 2023 de autoria da deputada Carla Machado que altera-se a lei número 7.319 de 22 de junho de 2016 que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do nanismo e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 5.630A de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha que autoriza o poder executivo a disponibilizar salas de apoio aos agentes da segurança pública quando em escolta hospitalar de pessoas sobre a custódia do estado no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio a pedido do autor está retirado 174219 em segunda discussão também projeto de lei 2069 de 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que declara o município do Rio de Janeiro como capital da paracanoagem do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo em primeira discussão anuncio projeto de lei número 1631 de 2019 de autoria da deputada Franciane Mota que tomba por interesse histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro os cinco sambaquis do município de Saquarema pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável relatores deputados doutor Serginho Dani Monteiro e Renato Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para segunda discussão anuncio projeto de lei número 2922 de 2020 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana do cooperativismo pareceres das comissões de constituição e justiça pela juridicidade com a emenda de economia indústria e comércio favorável com a emenda da CCJ de educação favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da CCJ relatores deputados Verônica Lima Felipe Soares Jali Oliveira e Carlos Macedo presidente gostaria de solicitar a vossa excelência que por gentileza chame os trabalhos à ordem para que a comissão de trabalho possa dar parecer sobre a matéria a presidência defere o pedido de vossa excelência por favor emita o parecer parecer favorável presidente muito obrigado deputado Dani com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 2965 de 2024 de autoria do deputado deputado Munir Neto que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro 2010 que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual das entidades assistenciais parecer da comissão de constituição e justiça pela juridicidade relator deputado Fred Pacheco em discussão deputado Munir vai discutir não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda deputado Munir Neto por favor presidente boa tarde eu queria falar que esse projeto é de suma importância para a gente reconhecer o valor das entidades assistenciais de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro a gente sempre fala que essas entidades são geridas por pessoas voluntárias que dispõem do seu tempo para cuidar das entidades e assim sendo de pessoas que tanto necessitam como criança adolescente idosos pessoas com deficiência e atende uma grande parcela da população onde o poder público não alcança então tudo que nós fizermos por essa entidade é pouco então com essa lei nós vamos estar reconhecendo o valor de todas as entidades assistenciais do estado do Rio de Janeiro muito obrigado Obrigado Munir anuncio o projeto de lei número 3.014 de 2024 de autoria do deputado Dionísio Lins que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário do estado do Rio de Janeiro o dia da torcida organizada Guerreiros da Águia parecer da comissão de constituição e justiça pela júria de cidade relator deputado Fred Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna as comissões tecnicais deputado Fred presidente na verdade rapidamente uma questão de ordem sobre o projeto número 7 que eu queria apenas fazer uma colocação rapidamente que hoje nós temos aqui a presença da senhorita Alessandra Lincoln da associação Riovaar de Canoagem e tem um trabalho muito importante com atletas da Paracanoagem esse é um projeto que eu coloquei hoje que foi votado pelos meus companheiros aqui eu fico muito feliz de ter tido esse projeto aqui aprovado e temos também a presença do José Carlos que é atleta medalhista pan-americano de Paracanoagem inclusive o PAN próximo PAN vai ser realizado na cidade de Niterói então eu queria agradecer a presença da Alessandra e também do atleta José Carlos sejam muito muito bem vindos aqui na casa muito obrigado presidente e dizer que cada vez mais temos lutado para que atletas paraolímpicos atletas que dedicam sua vida possam de verdade ter no esporte cada vez mais incentivo então digo aqui também que vou junto a Secretaria de Esportes buscar todo apoio necessário para que esta associação e outras que fazem esse serviço que é incrível e que é inclusivo de verdade para esses atletas terem cada vez mais benefícios e condições de chegar de verdade ao topo do pódio muito obrigado presidente obrigado deputado Fred gostaria de registrar também a presença da vereadora Sabrina da Saúde do nosso querido município de Pociúncula lá no Noroeste saudada aqui pelo companheiro Josemar desculpa a demora tá meu irmão muita pressão aqui na mesa eu acabei demorando aqui mas saudada em tempo seja bem vindo a vereadora Sabrina anuncio em discussão única projeto de resolução número 701 de 2024 de autoria do deputado Léo Vieira que concede o diploma Russel Filipe Sched ao pastor Mauro Estélio Massacés Sanches que nome difícil hein Léo pelos 30 anos de ministério pastoral na igreja Batista do Parque Alain no município de São João do Meriti parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Guilherme de Laroli em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 763 2024 de autoria do deputado professor Josemar que concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma a Rebeca Rodrigues de Andrade parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação declaração de voto professor Josemar por favor deputado primeiro eu quero agradecer a todos os pares aí pela oportunidade nós apresentamos essa medalha tiradentes para a Rebeca ainda em maio e agradeço a casa por estar pautando exatamente no momento oportuno que é logo na sequência dela se tornar a maior medalhista brasileira tem duas olimpíadas duas medalhas de ouro e é uma pessoa que marca o esporte brasileiro na sua totalidade é alguém que veio da pobreza mulher negra lutadora que está fazendo o seu trabalho teve que interromper inclusive entre 2015 e 2017 o seu trabalho mas está agora honrando o nosso trabalho honrando o nosso país honrando o esporte brasileiro e eu quero dizer e colocar presidente Atiaju que este trabalho o papel que a Rebeca Andrade aqui faz mostra o papel das mulheres negras mostra também a capacidade do nosso país de produzir atletas de grande rendimento desde que tenhamos na educação um investimento fundamental lá na educação de base tenhamos também política pública para atender a esses atletas a essas pessoas que vem da periferia e que faz o seu trabalho por isso eu quero agradecer a casa pela aprovação quero agradecer a presidência por pautar neste momento quero agradecer os pares das diversas comissões e quero abrir coautoria para todos os deputados e deputadas que queiram participar também da cor da participação dessa importante medalha tiradente gostaria de ressaltar também o Flávio primeiro as mulheres pretas o Flávio para o Flávio tínhamos de ressaltar também que no dia 25 de julho fizemos uma importante homenagem a uma intelectual negra a Sueli Carneiro que também recebeu uma importante honraria dessa casa é importante valorizar a negritude do nosso estado valorizar todos aqueles e aquelas que fazem a diferença estou abrindo aqui a coautoria a todos os deputados e deputadas que aqui estão Fred Pacheco Rodrigo Mourinho Chico Machado Renata Souza Érica Taquimoto Dani Balbi Jari que está aqui atrás Marta Marina Yuri Dani Monteiro nosso Luiz Paulo Bruno Boreto Franciane TJ TH Joias nosso Munir Neto querido Munir Neto e todos deputados nossa deputada também todos os deputados bota os 70 deputado professor Josimar a vitória da nossa querida guerreira uniu de esquerda a direita a centro os flamenguistas flamenguistas isso está aqui Tia Ju Samuel Malafaia está todos aqui Tia Ju botou Tia Ju aí todos aqui que colocaram estão Flávio Serafim todos estão com a coautoria da nossa medalha tiradentes que é uma medalha importantíssima e quero parabenizar a minha assessoria pela capacidade pela visão e pela formulação de estar fazendo importante Renan também está aqui colocado pela capacidade de formulação e de entender um papel desta importante guerreira que nos honra na Olimpíada desse ano muito obrigado presidente e obrigado ao parlamento pela aprovação deputada Renata senhora presidenta só parabenizar o deputado José Mar pela excelente iniciativa de conceder a medalha tiradentes para Rebeca Andrade a gente sabe a importância que tem o esporte na vida de crianças crianças negras de favela e periferia e Rebeca Andrade vem exatamente dessa herança do esporte como projeto social em uma área extremamente vulnerabilizada então eu agradeço ao professor José Mar por ter concedido a coautoria a minha a todos os deputados e deputadas da casa entendendo também senhora presidenta que não só Rebeca Andrade é reconhecida nesse momento na história do Brasil como a maior medalhista do Brasil da história do Brasil como também reconhecer também a situação da mulher negra porque não é só a Rebeca Andrade que tem essa possibilidade de ser reconhecida em seu esporte a gente viu com maestria também a desenvoltura da Rafaela Silva que é da cidade de Deus uma judoca tão importante e fundamental e que trouxe a medalha para a coletiva ali no judô para a nossa equipe então eu acho que Rafaela Silva também merece todas as homenagens dessa casa assim como a gente viu a Bia Souza também no judô conseguir consolidar um lugar das mulheres negras nas Olimpíadas então essas mulheres e Rebeca junto com outras mulheres do mundo né a Biles que a gente vê o quanto que essa força feminina negra está colocada nos esportes então eu fico muito feliz de ter não só assinado como coautora mas também garantir que Rebeca Andrade seja homenageada por essa casa lembrar senhora presidente que quem se sente mais honrada nesse sentido é o parlamento fluminense é o parlamento do estado do Rio de Janeiro em poder reconhecer Rebeca Andrade na sua grandiosidade de ação esportiva mas que supera também a miséria a pobreza as desigualdades sociais o racismo o machismo então viva Rebeca Andrade obrigada professor Josemar para rapidamente declarar voto endossar aquilo que trouxe tanto o autor do projeto do qual eu tenho muito orgulho agora de me colocar enquanto coautora mas também a nobilíssima deputada Renata Souza valorizando a força das mulheres negras que somos o maior contingente populacional aqui do nosso país que movimentamos a economia e que agora somos reconhecidas no talento na nossa capacidade esportiva e aproveitar a entrega dessa honraria que a Assembleia do Rio de Janeiro em conjunto dá a Rebeca para que nós conclamemos mais investimento em todas as modalidades de esporte praticadas por mulheres nós sabemos o quão é difícil nós sabemos o grau altíssimo de disparidade de investimento tanto de aporte de recurso mas também de incentivo de promoção das mulheres em todas as áreas da atividade humana especialmente no esporte e essas medalhas estão provando o quanto nós somos capazes então parabéns José Mar parabéns ao parlamento e obviamente parabéns Rebeca parabéns Bia e tantas outras mulheres que nos deram muito orgulho anuncio Presidente só para questão de ordem bem rapidamente parabenizar o professor José Mar realmente essa comenda tão importante a comenda mais importante do estado do Rio de Janeiro realmente para essa grande mulher né a Rebeca a Rubi também dizer né que deveríamos também homenageá-la então eu vou fazer também para que possamos também homenageá-la outra a judoca também que ganhou também a medalha que faz juiz também não somente a Rebeca ganhou tantas medalhas e falar da importância da mulher né dentro da sociedade hoje representando o nosso país de forma tão brilhante José Mar vamos estender essa para para a nossa judoca também né que faz juiz também a receber e falar da importância do incentivo ao esporte eu estava olhando o quadro de medalha José Mar eu estava olhando o quadro de medalha e vi quantos países que se destacavam tanto e que na realidade hoje não se destaca mais isso é notório a falta de incentivo e o Brasil precisa incentivar cada vez mais o esporte obrigado senhor presidente a Carla Machado e o Vitor Júnior também entraram como coautores declaração de voto deputado Flávio Serafim então Tia Ju quero parabenizar o deputado professor José Mar pela iniciativa de conceder a medalha Tiradentes a ginástica a Rebeca Andrade realmente não tem um brasileiro que não tenha se emocionado com a trajetória da Rebeca com ela está alcançando esse recorde de melhor e maior atleta olímpica brasileira colecionando seis medalhas e marcando a história do esporte olímpico nacional uma pessoa que vem de uma situação economicamente socialmente difícil que vem da pobreza uma mulher negra que enfrentou todas as adversidades que as mulheres negras enfrentam na nossa sociedade e que conseguiu superá-las e transformar a sua trajetória e transformar a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos então a Rebeca está de parabéns por estar liderando a nossa intervenção nesses Jogos Olímpicos o professor José Mar está de parabéns por ter feito essa lembrança por ter se movimentado rapidamente e ter trazido esse debate aqui para esse parlamento é importante destacar a importância dos esportes na vida em sociedade na formação da nossa juventude e o quanto a gente precisa avançar no nosso país para uma política que de fato fortaleça a prática de esporte a Rebeca foi associada ao Flamengo é associada ao Flamengo é um dos poucos clubes no estado do Rio de Janeiro que ainda mantém uma política de apoio aos esportes olímpicos mas esse modelo clubista eu não tenho dúvida de que ele é um modelo que alcançou a sua limitação no Brasil a gente não pode depender de um ou dois times em Minas um ou dois times em São Paulo o Flamengo aqui no Rio de Janeiro para termos a formação de atletas olímpicos a gente precisa que passe pelas escolas públicas que passe pelo espaço onde a nossa juventude frequenta o estímulo a prática permanente de esporte e aí é importante destacar a gente está numa luta nesse momento porque a reforma do ensino médio tinha inclusive aberto espaço para reduzir a prática de educação física no ensino médio agora mudou a legislação do novo ensino médio e a gente vai lutar aqui no estado do Rio de Janeiro para que volte não só a educação física mas todas as disciplinas em todos os anos do ensino médio mas eu destaco a educação física nesse momento nós estamos fazendo esse debate dessa homenagem a nossa medalhista Rebeca para que a gente pense a importância do esporte para transformar as vidas das pessoas mas também para transformar o nosso país senhor presidente a deputada a deputada foi medalhista também foi muito bondoso em permitir a nossa coautoria eu quero dizer que durante desde 1994 eu não tinha minto 2002 que foi a última grande copa nossa eu nunca tinha sentido tanta emoção em ver uma brasileira ou um brasileiro no caso a brasileira com aquele aquela coragem a emoção do hino nacional quando a gente vê com todo respeito aos nossos jogadores da seleção brasileira que quando perde ainda vão para a internet fazer selfie como se nada tivesse acontecido quando eu vi aquela judoca que agora me esqueci o nome ela perdeu no dia 29 de julho e no dia 3 de agosto ela estava sendo premiada o choro daquela menina a judoca e a Rebeca a Rebeca ela veio nos mostrar que com muita determinação e com muita luta ela pressionou quem era a favorita Simone e a Simone errou então ali ficou um grande ensinamento foi Davi contra Golias nós vimos em Paris que é possível sim vencer as adversidades não se vitimizar trabalhar e conseguir o que essa menina está conseguindo nós temos que valorizar essa juventude nós temos que pegar a Rebeca como referência para nossas meninas referência para nossa juventude então professor Josemar quero parabenizar o senhor por essa por esse projeto de resolução dizer que durante muitos anos pelo menos 22 anos eu não sentia tanta emoção em ver uma brasileira no ponto mais alto do pódio muito obrigado a senhora ao nosso deputado Josemar e eu peço mostrando que o esporte nos une até a Murim até a Murim assinou junto esse projeto a Murim é um passo para o teu melhoramento psicológico e para que seja um futuro prefeito do Rio com um coração maior do que você tem um abraço até o Amorim até o Jordi até todo mundo muito brevemente aqui obviamente deputado Josemar sabe o quanto só complementando a fala do deputado Chico Machado deputado Chico Machado eu fui atleta pela minha escola durante um bom período quem conhece a minha história sabe que eu vim de família pobre nasci na roça fui morar na periferia cheguei a um nível alto estimulado e incentivado pela minha escola que eu sempre estudei escola pública com muito orgulho e lamentavelmente hoje o nosso país não investe mais no esporte e no incentivo ao esporte para as nossas crianças os nossos jovens eu desisti porque a minha família não teve condições de continuar me amparando me carregando no colo e quantos outros desistem como eu desisti não pela minha incapacidade mas pela incapacidade financeira deputada Marta e incapacidade de não conseguir apoio patrocínio nós somos o país do futebol mas que os patrocinadores do futebol olhem também para as outras modernidades do esporte e que os nossos governantes federais também vejam que há potencial dentro das periferias fora das periferias para além do futebol que não olhe só o futebol está aí a Rebeca mostrando mais uma vez que a gente precisa olhar para todas as modalidades esportivas é esse é esse chamamento é um dia corri e continuei correndo e continue correndo hoje ainda não como atleta mas como atleta da vida porque a gente corre principalmente nós que nascemos não nascemos privilegiadas em berço de ouro a gente corre a vida toda mas a gente precisa correr hoje onde nós estamos para mudar essa realidade e fazer com que esses jovens essas jovens possam sonhar e trazer alegria para todos nós como nós estamos felizes hoje através da Rebeca deputada Dani Monteiro era muito breve aqui senhora presidenta porque alguns deputados comentaram aqui sobre a contribuição que o o clube né Flamengo tem dado as Olimpíadas e eu quero agradecer essa vice do Flamengo das suas 29 medalhas parabéns sigam o exemplo né deputada Marta Rocha do nosso Vasco da Gama que já tem 40 medalhas olímpicas então parabéns pela vice parabéns boa tarde senhora presidente boa tarde a todos os parlamentares quero parabenizar o deputado Josemar pela iniciativa da medalha mas em contraponto é necessário é mistério levantar um ponto de que a atleta olímpica vitoriosa da Rebeca Andrade em momento algum nunca se apropriou de pautas separatistas que vocês hoje tentam impô-la de que é negra ela nunca se queixou de ser negra que ela é mulher que ela é pobre em momento algum essa pantomima saiu da boca da atleta vitoriosa e medalhista olímpica vocês tentam impor pautas que vocês acreditam a imagem de uma vitoriosa que nunca se vitimizou muito pelo contrário sempre encarou as dificuldades que a vida lhe impôs com determinação com garra com espírito de vitória e só por isso e só por isso deputado e presidente Tiaju ela hoje é a vitoriosa que é porque nunca se impôs de pautas mimizentas nunca se impôs dificuldade aonde não tinha mas procurou na dificuldade se tornar uma pessoa ainda mais forte e por isso os meus grandes nobres imensos parabéns a vitoriosa e medalhista olímpica Rebeca Andrade presidente só para declarar dizer que a Rebeca a todo momento ela emocionou a população brasileira eu fui um presidente que acompanho os jogos olímpicos e dizer que ela é realmente uma guerreira uma mulher que representa o Brasil de fato eu vejo aqui alguns colegas parlamentares principalmente que compõem os partidos de base do governo elogiar salutar muito salutar mas eu não vi nenhum parlamentar principalmente da esquerda e compõe esse governo que aí está vim aqui falar da tributação da taxação olímpica a Rebeca humilde conseguimos hoje conseguiu hoje uma premiação pessoal de 826 mil reais né mas que só vai receber 590 ocorrer a taxação e aí poderia haver uma movimentação mas o nome de tributação uma covardia bem disse aqui o deputado Luiz Paulo aqui comigo ela ganha 20 mil no Flamengo agora conseguiu uma premiação e não vai levar a premiação por completo vai levar metade da premiação então fica aqui um apelo aos parlamentares federais se eu não me engano já existe um PL apresentado com urgência pelo deputado Luiz Lima pra vedar de vez e vetar essa taxação para com os atletas que conseguiram alguma premiação no seu dividão é um absurdo conseguiu 826 mil reais de premiação vai levar pra casa só 500 o governo vai ou melhor esse governo é o governo que taxa tudo tudo está sendo taxado as mulheres que gostavam de comprar no Shopee pararam de comprar porque está sendo taxado você compra um alfinete está sendo taxado está sendo taxado agora a nossa homenageada de hoje a Rebeca Andrade medalhista fez história a maior medalhista da história do Brasil não vai poder levar seu primo inteiro pra casa porque parte desse dinheiro vai ficar com o governo governo esse que só rouba a população que lese o erário agora está roubando a atleta olímpica taxando a premiação que é única e exclusiva vitória dela dela conquista dela mas como esse governo mete a mão em tudo que é do trabalhador está metendo agora a mão no dinheiro da medalhista olímpica que representou com muita honra o nosso país muito obrigado presidente eu pediria só rapidamente pra gente concluir a pauta deputada porque encerra as 5 pois não senhora presidente é só porque tem duas duas frases da Rebeca Andrade que é importante dizer que ela se reconhece sim como uma mulher negra da favela e periferia então frases de Rebeca Andrade a gente tinha feito isso no mundial e poder repetir isso agora em uma olimpíada onde o mundo inteiro está vendo a gente é mostrar a potência dos negros mostrar que independente das dificuldades a gente pode sim fazer acontecer porque ou as pessoas aplaudem ou elas engolem e a gente está aqui mostrando que é possível e eu estou muito orgulhosa e ela diz ainda senhora presidenta eu me amo eu amo a cor da minha pele mas também não me feche só nisso porque eu sei que tem vários outros pontos de Rebeca tem vários outros pontos de Jordan de Simone de vários atletas não só da ginástica mas até atletas negras e é o poder e é poder incentivar e continuar mostrando que talvez seja um pouco mais difícil para você mas é teu sonho ninguém tem direito de falar não para você a gente conseguiu provar isso Rebeca Andrade mulher negra da periferia de São Paulo obrigada da presidenta professor Josimar primeiro é para agradecer aos pares pela aprovação de A a Z pela aprovação essa medalha que nós aqui apresentamos que hoje se aprova é uma medalha que já foi construída pelo nosso mandato antes inclusive de ela ganhar a medalha de ouro na Olimpíada porque nós vinhamos construindo e refletindo sobre o papel da Rebeca de Andrade ou seja apresentamos em maio é importante destacar isso quero agradecer as comissões dessa casa a presidência a comissão de construção e justiça por esse pela celeridade pela aprovação também e quero afirmar que ela é uma ginasta que independente daqueles que pensem diferente que não entendam as dificuldades de ser na periferia que não entendam o papel do que é ser difícil nesse país ser negro ser negra nesse país ela é a força da periferia como um todo e é por isso que ela tem duas medalhas de ouro é por isso que ela é campeã olímpica é por isso que ela é campeã nacional é bicampeã de salto em 2021 e 2023 e é a expressão que nós todos temos que ficar muito orgulhosos quando alguém que vem da periferia consegue reafirmar se estão incomodados com a vitória de alguém da periferia como a Renata leu aqui agora eu acho que a gente tem que refletir efetivamente se esse país pertence ou não ao povo negro nós negros e negras temos a possibilidade e nós iremos construí-la por isso eu quero agradecer a todos os pares está aberta a a coautoria agradeço a todos que aqui aprovaram e vamos a entrega da medalha a Rebeca de Andrade muito obrigado a essa casa obrigado a todos e todas aqui presentes deputado Yuri é a próxima pauta presidenta muito obrigado vou cantar aqui anuncio indicação legislativa número 439 de 21 de autoria deputado Jorge Felipe Neto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre implantação de zona de processamento de exportação ZPE de Angra dos Reis no estado do Rio de Janeiro e pareceres da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado subtenente Bernardo em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 276 de 2024 de autoria do deputado Yuri que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre estabelecimento de convênios com os municípios universidades públicas e organizações da sociedade civil para viabilizar a instalação de centros de apoio ao motoboy no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação para declaração de voto deputado Yuri o autor muito obrigado presidente a todos os pares que aprovaram essa indicação tão importante nos piores momentos os motoboys e os entregadores não se esconderam correram risco na pandemia se arriscaram em tragédias como na minha cidade de Petrópolis e ainda assim como trabalhadores autônomos precarizados sem direitos garantidos às vezes agredidos de maneira covarde continuam trabalhando pelos serviços da sociedade para poder atender as pessoas com as suas entregas a gente propõe com esse projeto a criação de centros de apoio aos motoboys lugares que a gente tenha estacionamento para motos e bicicletas banheiros sala de descanso equipada copa toda a segurança necessária para aqueles motoboys para aqueles entregadores que não estão com motos adulteradas que estão ali regularizados possam ter essa oportunidade de fazer a sua alimentação de cuidar do seu veículo de poder descansar nessa rotina tão sofrida e tão trabalhadora que eles têm no dia a dia esse nosso projeto foi construído em parceria com meu irmão meu companheiro slam gigante lá de Petrópolis eu vou colocar uma emenda parlamentar para junto do projeto aprovado a gente poder executar e começar isso lá na nossa cidade ter o centro de apoio aos motoboys para que esses trabalhadores autônomos possam ter o reconhecimento e mais conforto no seu trabalho então eu aqui quero agradecer a vocês por tudo que fizeram em Petrópolis em especial na tragédia quando foram levar a doação para todos os cantos da cidade aonde muitas vezes o poder público não chegava e que continuam trabalhando muito mesmo sem a certeza dos seus direitos os quais a gente vai continuar lutando lado a lado aprovamos esse projeto vou buscar recurso para que ele saia do papel e tenho certeza que Petrópolis assim como várias outras cidades do Brasil vai ter esse centro de apoio aos motoboys e entregadores muito obrigado Tia Ju anuncio indicação legislativa número 301 de 2024 doutoria deputada Marina do MST que é solicitando serenitíssimo do senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagens dispondo sobre a criação da escola técnica de agroecologia e meio ambiente no âmbito da secretaria de ciência e tecnologia do estado do Rio de Janeiro no município de Coatiz parecendo a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo que queira discutir essa é a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação para declaração de voto a autora Marina do MST gostaria de convidar aqui a deputada Célia Célia Jordão membro da mesa deputada Célia pode assumir aqui ou vai ter compromisso deputada deputada Marina do MST obrigada presidenta Tia Ju quero agradecer a todos os deputados e deputadas pela aprovação dessa indicação legislativa tão importante para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da educação do campo de qualidade em nosso estado a escolha dessa indicação legislativa para o município de Coatiz não é por acaso porque principalmente esse município com sua rica biodiversidade e tendo como sua principal atividade econômica agropecuária também é vizinho dos vários municípios ali como Barra Mansa Resende Porto Real e Valença que também serão fortalecidos com a existência de uma escola técnica em agroecologia e meio ambiente em Coatiz se tratam de municípios com significativo número de assentamentos da reforma agrária de quilombos de comunidades indígenas ou seja tem uma forte tendência a produção da agricultura familiar ali naquela região no município de Coatiz e também no seu entorno a escola técnica em agropecuária e meio ambiente tem como objetivo principal formar profissionais capacitados para enfrentar os desafios ambientais atuais promovendo práticas agrícolas que respeitem e preservem o meio ambiente e nós Cheju sugerimos vários espaços ali para a implementação dessa escola espaços que já existem e que podem ser adequados então para o funcionamento dessa escola com baixíssimo custo digamos as áreas que são responsáveis por isso então com essa criação da escola técnica de agroecologia e meio ambiente no município de Coatiz é um passo decisivo na construção de um futuro mais sustentável e justo para o estado do Rio de Janeiro plantando as sementes ali do conhecimento da consciência ambiental que certamente gerarão aí frutos importantíssimos para as próximas gerações não só para o município de Coatiz para os municípios que estão ali em torno dele mas para o conjunto da população do estado do Rio de Janeiro então espero agradeço a todos e todas pela aprovação dessa indicação legislativa e convoco a todos para que nós possamos fazer com que ela se torne realidade realmente lá no município de Coatiz e fortalecendo assim nossos assentamentos as comunidades quilombolas as comunidades indígenas e o conjunto da agricultura familiar que tem ali no seu entorno obrigada presidente senhora presidente só para elogiar a ação da deputada Marina do MST em garantia que o governo envie uma mensagem dispondo sobre a criação de escola técnica de agroecologia de meio ambiente na cidade de Coatiz e lembrar deputada Marina que esse é um debate fundamental a gente teve o desmonte das escolas técnicas e de meio ambiente a gente viu que várias foram sucateadas e também fechadas então esse processo não só de criação de novas escolas mas reabertura das escolas que foram fechadas é fundamental a gente está falando de um Rio de Janeiro senhora presidenta que temos pelo menos 7 10% dos famintos do Brasil no estado do Rio de Janeiro e eu não tenho dúvida que a agroecologia a agricultura familiar elas são responsáveis inclusive para sanar a fome e a pobreza não só no interior do Rio de Janeiro mas como na cidade nas cidades da região metropolitana o Rio de Janeiro por exemplo tem aí toda uma malha urbana que é rural e que produz alimento e que produz agroecologia então esse é um debate central então parabenizar a deputada Marina por essa excelente iniciativa e aproveitar a deputada Marina para convidar os deputados e as deputadas e quem também está nos assistindo para a audiência pública que realizaremos em conjunto no dia 13 de agosto às 10 horas da manhã aqui na Assembleia Legislativa sobre mulheres como agentes populares de soberania e segurança alimentar então são as agricultoras pescadoras e mulheres da economia solidária enfim essa daqui é uma união conjunta da frente de combate à fome da comissão de defesa dos direitos da mulher da comissão de segurança alimentar da frente também da economia solidária ou seja juntamos toda uma estrutura hoje dentro da Assembleia Legislativa que faz esse debate para que a gente possa fomentar a agricultura familiar fomentar a soberania alimentar no estado do Rio de Janeiro então fica aqui o convite e senhora presidenta quero aproveitar para fazer um outro convite que nesta quarta-feira no caso amanhã dia 7 do 8 às 10 e meia da manhã realizaremos aqui aqui do lado na Rodrigo Silva na igreja Nossa Senhora do Parto uma missa de ação de graças e boas-vindas para minha filha Rubi que a gente quer abrir caminhos com muitas bênçãos e o padre Gegê vai celebrar essa missa a missa será às 10 e meia da manhã na igreja da Nossa Senhora do Parto que fica aqui na Rodrigo Silva aqui do ladinho da LERJ então estão todos os deputados e deputadas convidados faremos também o recebimento ali de fraldas porque esta igreja tem um trabalho muito importante aqui no centro da cidade de enxovais para gestantes em vulnerabilidade então quem puder levar uma fraldinha para que a gente possa doar a igreja que possa fornecer o enxoval para as nossas gestantes em vulnerabilidade será muito bem aceito então fica aqui o convite senhora presidenta muito obrigada obrigada deputada Renata queria também aproveitar a oportunidade de parabenizar a iniciativa da deputada Marina do MST hoje mesmo tive com alguns moradores lideranças do município de Coatiz e justamente falávamos sobre a questão da extensão da área rural que são mais de 300 quilômetros de estradas vicinais que servem pessoas do campo agricultores familiares parabéns pela iniciativa é um equipamento que é fundamental na formação das pessoas então nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro orador inscrito nobre deputado meu querido mestre Luiz Paulo senhora presidente do expediente final deputada Célia Jordão senhoras e senhores deputados que ainda se encontram em plenário hoje demos início aos trabalhos legislativos do segundo semestre de 2024 e no dia 16 daqui a 10 dias terá início o processo eleitoral para a escolha de 92 prefeitos com seus vices prefeitos e as câmaras de vereadores 92 municípios do nosso estado entrarão em processo eleitoral de 16 de agosto a 6 de outubro teremos aproximadamente 50 dias de campanha o presidente Bacelar hoje fez uma fala extremamente pertinente dizia ele que muitos são os candidatos das mais diversas correntes públicas e que era evidente que haveria contradições nos mais diversos municípios entre esses candidatos mas que tudo deveria ocorrer em forma respeitosa para que o trabalho legislativo em função de atender as demandas da sociedade continuassem a ocorrer sem lesões maiores um discurso de prevenção de paz de harmonia respeitando o processo ideológico de cada um aí deputado Jair Bittencourt eu peguei a lista dos 70 deputados e consoante as matérias jornalísticas até o dia de hoje verifiquei quantos são candidatos a prefeito e quantos são candidatos a vice são 12 parlamentares candidato a prefeito e 5 parlamentares candidato a vice no total de 17 parlamentares isto é 25% aproximadamente de 70 um quarto da assembleia legislativa está se candidatando a prefeito ou vice prefeito para mim é um número extraordinário tendo em vista que já vi outros processos eleitorais aqui na casa eleitorais no sentido da casa existir ter deputado e eleição de prefeito esse número é um número bastante significativo que mostra que dos próximos 50 dias serão dias que a gente precisa estar aqui muito compenetrado para aprovar as pautas de interesse da população fluminense e de fato desejar que esse transcurso seja absolutamente harmônico evidentemente que não sei em outras unidades federativas qual será esse número mas garanto é que no estado do Rio de Janeiro é um recorde absoluto tinha só dúvida se o deputado Paul Bell era candidato e perguntei pessoalmente a ele ele me disse que não então não tem dúvida que é 17 12 de prefeito e 5 de vereador deputada Célia Jordão a senhora não está na lista também não bom dito isso esse segundo semestre nós temos uma pauta importantíssima o senador Rodrigo Pacheco apresentou uma semana antes de recesso um projeto de lei complementar no senado federal no sentido de repactuar o juro da dívida dos estados com a União estou falando dívida pública com a União para tentar retirar o juro extorsivo de quatro pontos percentuais e levar esse juro até zero de que forma um por cento para quem pudesse pagá-lo em espécie um por cento desculpe um por cento de juros da dívida para quem pudesse pagar em espécie e quem não tivesse como é o caso do Rio de Janeiro de Minas Gerais praticamente todos os estados pudesse alienar bens e outras formas de alienações e aqui para o estado do Rio de Janeiro especialmente teria a questão de fazer uma avaliação da dívida ativa a dívida ativa do estado hoje está na ordem de 140 bilhões de reais mas possivelmente quiçá 10 a 15% seja negociável mas você poderia se tiver uma dívida acima de 10% do total da sua dívida pública você pode dar em pagamento essa dívida com valor de até 10% para reduzir o outro 1% teria que ser outras formas por exemplo créditos a receber o outro 1% derivaria do estado alocar por recursos que aí são menores de 1% da sua dívida num fundo para beneficiar todas as unidades federativas e o último 1% sairia no orçamento de investimento em educação mas educação técnica de nível médio evidentemente saúde e meio ambiente essa foi a proposta bom e qual seria a regulação disso tudo o estado ficaria preso com as regras do teto de gastos que já hoje está aprovado na união teto de gastos que limitaria as despesas gerais do estado porque você teria que ter uma margem de saldo para investimento bom se isso acontecer e a previsão dele era se tudo vigorar até 31 de dezembro de 2024 este ano nós teríamos aqui que aprovar uma legislação de teto de gasto coerente da união nós teríamos que ter um orçamento para 2025 pertinente com essas novas regras porque o orçamento de 25 a senhora de lembrar ele está pela LDO com destra de 13 bilhões de reais mas tinha o pagamento de um serviço de dívida de 11 bilhões dependendo do tamanho dessa redução a gente também tem que mexer no orçamento então pode ser um semestre extremamente estratégico para o futuro do nosso estado estou chamando atenção para esse episódio entre tantos outros eu costumo dizer deputado temos a questão dos devedores contumazes que seria interessantíssimo para os estados e municípios que todo mundo aqui tem dívida ativa nós temos o IPVA das embarcações e dos aviões executivos eu sei que a senhora tem as suas restrições mas eu não as tenho mas tem uma pauta riquíssima eu estou falando só de assuntos de interesse das finanças públicas do estado do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo correndo as eleições municipais com 17 parlamentares participando da mesma dito isso e para concluir senhora presidente ainda há pouco a ginasta Rebeca de Andrade foi alvo de todas as merecidas homenagens e a nós emocionou sobremaneira pelos seus mais diversos aspectos da qualidade dessa atleta você já pensou numa olimpíada ela subiu o pódio para receber a medalha de ouro de solo e a Simone Bynes a maior ginasta do mundo com a terceira colocada também americana fazer todas as referências para a mesma emocionar o país inteiro mostrar que uma mulher negra pobre com duas cirurgias que teve que ser submetida nos joelhos superar isso tudo para chegar ao lugar que chegou é realmente emocionante e com a cara do nosso país com a cara do nosso país é assim a síntese desse nosso Brasil a síntese do nosso Brasil eu não vejo nos últimos tempos nada mais glorioso para as pessoas voltarem a se ufanar em relação ao nosso país do que essa vitória da Rebeca de Andrade é claro que você vê assim o volume de medalhas dos Estados Unidos da China e vê o nosso punhado de medalhas do Brasil é uma distância imensa que valoriza ainda mais os nossos atletas porque é quase uma competição profundamente desigual sob o ponto de vista das estruturas à disposição desses atletas é como fôssemos assim um bando de Don Quixote enfrentando as armaduras reais então as Olimpíadas também estão servindo para isso cada peleja cada vitória revela aspectos da resistência da luta e da busca de alcançar o lugar do pódio desse povo tão generoso tão espesinhado que vive com tantas dificuldades que é o nosso povo brasileiro parabéns principalmente a Rebeca de Andrade mas todos aos nossos atletas que estão com maior dignidade nos representando nas Olimpíadas em Paris muito obrigado Obrigada deputado Luiz Paulo próximo orador inscrito deputado Bruno Boareto vossa excelência dispõe de 10 minutos regimentais longevos como diz o deputado Luiz Paulo Boa tarde senhora presidente Célia Jordão nobres colegas deputados senhora presidente eu venho nessa tribuna trazer aqui o meu repúdio a um assunto que vem atingido em cheio o cidadão no estado do Rio de Janeiro tivemos agora no início do mês de agosto mais uma rodada de reajuste das praças de pedágio e pelo que podemos ver foi de um modo geral foi de um modo feito em todo o estado do Rio de Janeiro mas eu trago aqui a minha lamentação minha reclamação aonde eu vejo mais de perto que é a região serrana região centro-norte região até mesmo norte noroeste principalmente o trecho que é cortado pela RJ 116 no que tange a concessionar a rota 116 a gente busca entender e ouve há décadas né é um problema que se estende desde o ano de 2001 que contrato se cumpre que os reajustes são feitos anualmente dentro da legalidade contratual com o aprovo da AG Transp e tantos aspectos legais mas acho que os aspectos legais não tem que superar não tem que ser superiores ao massacre que o povo da região serrana centro-norte e grande parte do interior do estado do Rio de Janeiro está sofrendo tudo tem limite senhora presidente nós hoje só para citar um exemplo rápido o morador do município de Cordeiro já sai da sua cidade para se dirigir ao município de Nova Friburgo que é importante a gente ressaltar que é um município capital ali da nossa região centro-norte o morador do município de Cordeiro já sai da sua cidade caindo dentro de uma praça de pedágio e ainda tem outro logo após o município de Bom Jardim hoje o cidadão de Macuco Cordeiro Cantagalo Trajano São Sebastião do Alto Itaucara Cambuci e tantas outras cidades muitas das vezes para percorrer um percurso menor do que 50 quilômetros paga oito praças de pedágio um pedágio que foi reajustado agora para nove e dez imaginem os senhores deputados um chefe de família que muitas das vezes não tem oportunidade de ter um carro do município para levar um filho para fazer um tratamento na cidade polo de Nova Friburgo tem que ir três, quatro vezes por semana com essa criança pagar 36 reais uma simples ida e volta no município de Nova Friburgo isso é um absurdo isso já está passando da hora da gente discutir isso aqui na casa a gente sabe mais uma vez os contratos estão aí para ser cumpridos mas podem ser discutidos porque o povo do estado do Rio de Janeiro está sendo altamente prejudicado como se gera emprego numa região dessa uma empresa de distribuição de logística lá temos polo cimenteiro polo agropecuário distribuição das verduras como se gera mais emprego só se vê moradores da nossa região vindo para a capital lotando ainda mais a capital imaginem os senhores deputados o preço das mercadorias do alimento do remédio para chegar nas prateleiras da nossa região é muito maior é muito mais alto já tem o custo da viagem e ainda paga-se esse absurdo de pedágio porque uma ida e volta na capital são dez praças de pedágio e o consumidor é o morador que paga essa conta não pense que é o fabricante quem paga essa conta somos nós que estamos lá na ponta há mais de duas décadas sofrendo com esse problema não é hora de procurarmos culpados mas é hora de sermos solução aqui nessa casa estou aqui com a minha equipe recém-chegada ao gabinete nosso jurídico estamos debruçando no contrato vamos movimentar porque nós temos que levar até o governador Cláudio Castro até o presidente dessa casa que também é do interior que enxerga de perto essa dificuldade nós temos que buscar um caminho para solucionar esse problema que está ficando inviável sobreviver na nossa região uma parte ao nobre deputado Renan Jordi boa tarde novos parlamentares boa tarde obrigado grande amigo e deputado Bruno Boareto quero me colocar ao lado de vossa excelência nessa trincheira uma briga que inclusive deve ser dessa casa eu conforme já conversamos anteriormente venho né e venho fazendo algumas fiscalizações fiz uma recentemente na CCR Via Lagos que vai de encontro exatamente ao que você denuncia hoje nessa casa que há contratos obviamente de concessão que devem ser respeitados mas que inclusive deputado o novo presidente dessa casa o contrato ele preconiza deputado Bruno Boareto que o valor cobrado nas tarifas de pedágio elas devem ter aderência direta a taxa interna de rentabilidade e que o tribunal de contas do estado que tem o dever de inclusive de auxiliar essa casa deve mandar para essa casa de maneira recorrente se a taxa interna de rentabilidade dos contratos assinados via concessão das estradas administradas pelo estado do Rio se eles estão sendo respeitados a CCR via lagos nobre deputado durante a semana o usuário paga 17 reais e 10 centavos para ir e 17 reais e 10 centavos para voltar a partir de sexta-feira meio dia se encerra na segunda-feira meio dia ele paga 32 reais se não me falha a memória então o que há aqui não é uma denúncia de abuso mas é um pedido de investigação por parte do tribunal de contas que deve auxiliar essa casa de modo amplo e restrito para que o contribuinte de maneira não seja lesado não esteja sendo usurpado do seu direito de utilização que é dele a utilização o direito de utilização é dele porque a estrada é do governo do estado do Rio de Janeiro a concessão é para que as estradas sejam tratadas sejam recapiadas inclusive o concessionário tem o direito de utilização da área para locação para postos de gasolina para restaurantes e tudo isso nobre deputado deve ser abatido da taxa interna de rentabilidade então quando vossa excelência levantou sobre esse assunto hoje nesse plenário me faço ao seu lado porque vejo também como usuário em especial da CCR Via Lagos que há de se haver uma investigação talvez e pelo que o nosso gabinete e que eu quero deixar vossa excelência a parte e que talvez diante do que o levantamento que fizemos e quero colocar a nossa equipe para trabalhar junto nessa empreitada para fazer esse levantamento das taxas internas de retorno dos contratos de concessão porque talvez esteja havendo irregularidades valores sendo cobrados sobretaxados e a população sendo usurpada enquanto o empresário concessionário se beneficia de modo silencioso sem a alcunha e a fiscalização do Tribunal de Contas desse Estado Muito obrigado pela parte Deputado Renan te agradeço a participação a disponibilidade e pode ter certeza que estaremos trabalhando junto unidos em defesa dos moradores do Estado do Rio de Janeiro porque como eu já disse chegou a hora está insuportável para o chefe de família para o trabalhador que se locomove pela RJ 116 principalmente transitar no dia a dia você ter que vir a capital e pagar 10 praças de pedágio quase que 80 reais para você de repente ter que vir resolver o seu problema vai muito além do que qualquer aspecto jurídico do que qualquer possibilidade que o cidadão tem para sua sobrevivência então te agradeço vamos trabalhar junto nessa questão mais uma parte ao deputado o que ocorre é que a gente tem que trabalhar conforme a vossa excelência falou anteriormente a gente não está aqui procurando culpado muito pelo contrário a gente quer fazer um trabalho em conjunto com a G-Transp com o secretário de transporte do Estado com o governador do Estado do Rio para que a gente possa de fato levantar as informações necessárias o Tribunal de Contas hoje foi falado nessa casa o Tribunal de Contas levantando assunto dos agentes civis de segurança pública que prestavam um serviço de princípio importantíssima função dentro do projeto de segurança presente e que foi ceifado tem mais de 800 famílias hoje desempregadas sem que o Tribunal de Contas tenha apresentado uma saída acho até que talvez não estivesse sendo feito da forma correta mas que se fosse apresentada da forma correta inclusive nesse caso esse caso é função do Tribunal de Contas desse Estado fiscalizar dar a essa casa munição e conhecimento para que se de fato o contrato está sendo respeitado se a taxa interna de rentabilidade está sendo respeitada então é sobre é sobre essa custódia e sob a eje desse pensamento de colaboração de forma colaborativa entre os entes desse Estado tanto o Legislativo tanto o Tribunal de Contas Secretaria de Transporte Secretaria de Obras Governadoria do Estado enfim trabalharmos em conjunto eu, você presidente dessa casa e todos os deputados interessados na matéria com os outros interessados também para que a gente possa dar não só transparência à população mas que dê veracidade aos fatos tratados em contrato de concessão exatamente deputado essa é a intenção até porque concluindo senhora presidente até porque a divulgação é zero só se anuncia todo mês de agosto que o reajuste é X e a cada ano que passa esse X é muito pior o salário mínimo não acompanha o crescimento em hipótese alguma dessa taxa se a gente for analisar a nível percentual então quem está pagando quem está sofrendo é o morador que paga tantos impostos e tem mais essa sobrecarga no dia a dia para transitar simplesmente para ter o direito de ir e vir pelas estadas do Rio de Janeiro estamos juntos deputado Renan vamos fazer um estudo exatamente com essa intenção para ajudarmos até mesmo ao governo do estado e todos os órgãos citados a chegarmos num denominador onde o grande beneficiado é o povo do estado do Rio de Janeiro obrigado senhora presidente obrigado deputado Bruno lembrando que nessa casa está tramitando a CPI dos serviços concessionados de repente pode ser um dos temas a serem levados à comissão não é? o próximo orador inscrito é a deputada Dani Monteiro muito obrigada senhora presidenta muito bom ver vossa excelência aí nesse lugar ocupando o espaço também de coordenar os procedimentos legislativos aqui acho que é muito importante que cada vez mais a gente diversifique a cadeira do poder esse espaço do poder então sempre que posso faço vênias às deputadas que sentam nesse lugar bom senhora presidenta deputada Célia o que me traz aqui hoje nesse espaço do expediente é falar com os deputados e deputadas dessa casa que acompanham os debates que acontecem aqui no legislativo estadual falar de algo que inclusive já é sabido por todos começar falando da minha origem todos sabem que hoje atuo no meu segundo mandato de deputado estadual a partir das lutas da juventude que construí e essencialmente em defesa da educação pública especialmente da universidade pública a minha trajetória com muito orgulho é na escola pública a minha trajetória é de cotista da UERJ a luta de 2015 a 2017 para que a nossa universidade não fechasse as portas na maior crise da sua história é parte sinérgica da minha construção política de quem eu sou hoje aqui então falar do que ocorre hoje na UERJ é importante e eu peço atenção especial de todos que acompanham esse momento afinal muitos já sabem pelo que é falado na mídia pelo próprio posicionamento dos estudantes que hoje nesse momento aqueles estudantes vulnerabilizados da universidade pública mais popular desse país a pioneira no sistema de cotas que foi junto com outras duas universidades estaduais as primeiras universidades do país a aprovar e implementar o sistema de cotas em 2003 hoje essa universidade está sobre ataque e aqui eu não vou falar sobre o tema da AEDA aprovada pela reitoria porque sobre esse tema eu já me posicionei acho que qualquer normativa que mexa diretamente com os setores da universidade especialmente os mais vulnerabilizados então falo aqui sim dos três segmentos constituídos mas falo sobretudo daqueles invisíveis porque dentro do segmento estudantil há os estudantes de baixa renda bem como além dos três segmentos há também os terceirizados mas aqui sobre o tema da AEDA acho que quando se mexe nesses setores mais fragilizados vulnerabilizados da universidade não é via AEDA não é via uma normativa administrativa mas sim a partir da instância legítima dentro da autonomia universitária que pode debater o tema então esse tema da AEDA deveria ser remetido ao consumo o conselho superior universitário da UERJ mas eu queria falar aqui sobre o risco desses auxílios porque não dá para brincar com esse tema não dá para brincar porque já tem estudante que voltou a aula hoje e não vai conseguir ir para a aula porque não tem assistência estudantil necessária não dá para a gente tratar o tema da assistência estudantil como um penduricalho como algo que onera o orçamento até porque é falacioso essa 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 plena que hoje vigora na UERJ ou deveria vigorar ela custa menos de 15 milhões aos cofres públicos mensalmente então falar da assistência estudantil é falar de um orçamento não exorbitante mas fundamentalmente necessário é falar que esses estudantes hoje correm o risco de não se formar esses estudantes hoje correm o risco de perder esse semestre há estudantes na UERJ com fome há estudantes na UERJ sem assistência há mães na UERJ que até hoje não tendo espaço de acolhimento e não podendo receber esse auxílio tem a criação dos seus filhos vulnerabilizados então falar da assistência estudantil é falar do centro da produção científica do nosso estado porque sim a universidade a gente viu bem no período pandêmico o quanto que a ciência foi essencial mas a ciência não é neutra a ciência por si só como nos rememora Weber ela não contém em si a neutralidade ela é postulada e construída pelo cientista que se questiona sobre os temas então não há ciência antirracista não há ciência de soberania do povo brasileiro que não seja feita por cientistas negros e indígenas também então expulsar o povo da universidade não é o caminho para a UERJ seguir o caminho que vem trilhando segundo os dados da própria CAPES 1% dos artigos produzidos em todo o mundo citam produções acadêmicas da UERJ então é dessa diversificação científica que a gente está falando que a universidade pode produzir a parte da assistência estudantil ou seja não é favor não é migalha é direito e direito que beneficia a todos não apenas os estudantes cotistas eu quero aqui perguntar para o governador se ele tem dormido bem se ele tem dormido tranquilo porque hoje há centenas de estudantes em luta na UERJ seja ocupando o espaço da universidade seja fazendo atos semanalmente inclusive amanhã terá um ato aqui na UERJ e eu queria saber se Cláudio Castro deita a cabeça no travesseiro tranquilo sabendo que é responsável direto pela vulnerabilização de diversos futuros cientistas desse país então quero perguntar aqui inclusive não apenas para a administração da universidade mas especialmente para o poder executivo se o código de permanência 2267 bem como o código 2268 que são códigos hoje vinculados ao nosso orçamento um data do valor de 97 milhões e outro de 66 milhões se esses recursos estão sendo aplicados para assistência estudantil por si só obviamente eles não resolvem a totalidade da situação mas contribuem muito e hoje a gente fala de uma caixa preta sobre seja o repasse dos duodécimos seja a utilização das funções do orçamento quando falamos de UERJ a gente tem que compreender que a assistência estudantil ela tem que estar na centralidade do orçamento não apenas em códigos como esses vinculados a nossa peça orçamentária mas no todo esse é o centro da universidade por fim para ir caminhando ao final a gente já deveria ter recebido e é outro ponto que cobro aqui diretamente ao governador Cláudio Castro bem como a sua secretaria de ciência e tecnologia qual é a solução que hoje vocês apresentam para a UERJ o que vocês farão já deveríamos ter recebido para o orçamento a peça orçamentária para 2025 a gente deveria estar debatendo um orçamento maior da UERJ todo mundo fala que sabe qual é o problema hoje a EDA está acontecendo porque não tem dinheiro para pagar e da onde a gente vai tirar esse dinheiro ano que vem há respostas Cláudio Castro te pergunto aqui diretamente porque eu acho que hoje falar do que a universidade está enfrentando e sem uma solução é olhar é assistir com tranquilidade essa crise se agravando e isso nós não vamos permitir não vamos inclusive temos aqui na casa um projeto de lei o PECAES que é um fundo diretamente voltado para assistência estudantil capaz de captar recursos apenas com essa destinação ou seja parte fundamental dos recursos que a gente tem na cultura hoje advém do fundo de cultura a lei Aldir Blanc a lei Paulo Gustavo vem de recursos destinados diretamente para a cultura e por isso prosperam então precisamos sim de recursos diretamente direcionados para assistência estudantil e por isso trouxemos o debate aqui e peço para os nossos pares deputados e deputadas que apreciem esse projeto com bastante tranquilidade e possam olhar nele a solução para essa crise da universidade por fim pergunto aqui a quem interessa a universidade pública do estado parada a quem interessa a universidade não funcionando a quem interessa expulsar estudantes pobres pretos e indígenas da universidade a quem interessa produzir ciência sem a contribuição ímpar de mulheres e mães a quem interessa é essa pergunta que devemos nos fazer e colocar-se em luta e em solidariedade pelo que ocorre hoje na UERJ sabemos que a ausência desses dinheiros advém de uma movimentação que ocorreu aqui na casa primeiramente esses auxílios só foram instituídos porque saíram do nosso FECP o fundo estadual de combate à pobreza e recentemente na nossa última peça orçamentária foi votado aqui na LERJ que essa desvinculação que esses valores não seriam mais utilizados para isso e quem votou favorável a essa peça quem concordou com isso porque a época nós denunciamos que isso geraria a crise que está acontecendo hoje ou seja mais de um ano atrás nós falávamos desse tema ao tratar desse tema aqui ele só foi aprovado com os votos da base do governador então hoje quem tem que responder essas perguntas o que fazer com o UERJ é quem tem o poder da caneta na mão e quem está com o poder dessa caneta aqui é o governador Cláudio Castro seu secretário de ciência e tecnologia e sua base parlamentar aqui na casa deputados e deputadas da base do governo são responsáveis direto pelo que está acontecendo agora na UERJ então sem ressentimentos vamos olhar para o futuro o orçamento de 2025 vem aí a necessária recomposição dos fundos para assistência estudantil vem aí tramita na casa um projeto que normatiza a assistência estudantil das universidades estaduais tramita na casa o projeto de nossa autoria que é a criação do fundo estadual de assistência estudantil as soluções estão aí no caminho se não resolver é porque não é prioridade política é porque não tem interesse e aí nós temos que começar a dizer para concluir deputada Cláudio Castro você é inimigo da educação você é inimigo da ciência e tecnologia seu projeto de morte que é o jovem preto na cadeia que é o jovem preto executado no beco da favela mas não quer o jovem preto no banco da universidade se formando produzindo ciência para esse país obrigada deputada Dani Monteiro próximo orador inscrito deputado Renan Jordi vossa excelência dispõe de 10 minutos boa tarde nobre presidente boa tarde a todos os parlamentares presentes boa tarde meu amigo e deputado Jair Teicua todos aqueles que nos assistem pela TV Alérgica quero fazer um adeno aqui deputado Paulo Bel enche a boca para falar de contingenciamento de dinheiro de projetos da ciência e tecnologia que é atacar a base do governo do estado do Rio mas faz parte da base do governo federal que mais contingenciou o recurso da educação rapaz é de uma incoerência é de uma incompetência é de uma desonestidade intelectual que dispensa comentário eu vou falar até sobre outra coisa mas é de uma desonestidade intelectual que tira qualquer um do sério durante o recesso parlamentar em que a grande parte dos deputados permaneceram trabalhando em suas bases em seus projetos políticos assistimos nobre deputado Jair Teicua em ambiente internacional um dos maiores ataques ao instituto que hoje a gente tem como um dos valores mais inegociáveis que é a democracia que é a liberdade que é o direito que a população tem de escolher os seus representantes em nossa vizinha Venezuela é sabido que o candidato da oposição ganhou de forma majoritária e que de forma inescrupulosa o ditador Nicolás Maduro associado com a sua Suprema Corte e toda demais corja que compõe o poder constituído da Venezuela roubou literalmente as eleições na caradura do povo venezuelano sem qualquer constrangimento e aqueles aqui no Brasil que se intitulam os paladinos da moralidade os donos da democracia em primeira mão o presidente do Brasil se coloca aliado de um ditador que roubou as eleições e aí toda a corja que compõe a base dela dentro das assembleias legislativas dentro do congresso nacional se cala diante dessa afronta democrática dentro da América Latina porque se for para roubar uma eleição para colocar quem quer que seja do lado deles para tudo isso não tem problema algum porque respeitar o processo democrático é só quando for para eles ganharem e a democracia que eles enche a boca para falar nobre presidente ela já foi toda carcomida para o dentro porque uma frase ela não se faz pelo som que sai da sua boca uma frase se faz pelo sentido que ela tem na mente e no coração de cada cidadão eu quando ouço a palavra democracia eu ouço a palavra respeito eu ouço a palavra dignidade eu ouço a palavra mesmo eu ouço a frase mesmo que eu discorde eu quero que ele tenha liberdade de falar livremente quando eu ouço a palavra democracia eu escuto na minha mente que o povo sempre será soberano sempre será dele a ordem e o salvo conduto para quem quiser ocupar qualquer cadeira dentro desse parlamento ou de qualquer outro tem a anuência a aprovação e o voto popular então eu deixo aqui mais uma vez o repúdio a esse cachaceiro que voltou a cena do crime e que não representa a população que é a população majoritária brasileira que defende a liberdade que tem valores de Deus pátria família como valores inegociáveis mas que infelizmente de maneira excusa hoje volta a cena do crime mas que com a graça e honra da população brasileira se antes o congresso não decidir de forma contrária a gente colocará ele novamente para fora de lá muito obrigado senhora presidente obrigada nobre deputado Renan Jordi o próximo orador inscrito nobre deputado Felipe Poubel vossa excelência dispõe de 10 minutos regimentais boa tarde presidente nobres colegas parlamentares público presente que nos assiste pela TV leve presidente a prefeita de Kissamã a senhora Fátima Pacheco no auge do seu desespero porque ela sabe que a qualquer momento ela pode ser presa está tentando emplacar um discurso de vitimização se vitimando porque foi acusada de ser corrupta porque foi chamada de corrupta hoje ela se vitimiza presidente uma gestora que a todo momento está nas páginas dos blogs dos jornais sempre envolvida em esquema de corrupção sempre uma vez denunciada pelo tribunal de contas pelo MPE e agora pelo ministério público da união e aí eu faço questão de abrir aqui no meu celular uma matéria do jornal O Globo MPF denuncia prefeita e chefe de gabinete de Kisamã por corrupção ativa lavagem de dinheiro os dois teriam recebido dinheiro para instalação de hospital de campanha na cidade durante a pandemia na cidade de Kisamã eu queria aqui fazer uma reflexão e lembrar a população do Rio de Janeiro e principalmente de Kisamã na ocasião eu era o presidente da frente parlamentar que acompanhava os gastos dos municípios com os recursos enviados pelo Estado para o combate ao Covid e estive na cidade de Kisamã fiscalizando junto com a vereadora Alexandra e pasmem estavam roubando dinheiro público que foi destinado para salvar vidas prefeita de Kisamã Fátima Pacheco as suas mãos estão sujas de sangue sangue dos inocentes que não tiveram o direito de lutar pela sua vida por roubo porque quem rouba dinheiro da saúde rouba vidas quem rouba dinheiro da saúde rouba vidas e é isso que a prefeita de Kisamã praticou praticou durante a pandemia durante a pandemia e eu queria aqui deixar um alerta à população porque hoje ela se vitimiza e usa diversas outras mulheres para dar legitimidade a essa vitimização ora prefeita Fátima o fato de ser mulher não te dá o direito de roubar exemplo que a senhora fez no município no momento sensível e pandêmico queria lembrar aqui a população que durante as nossas denúncias foi desencadeada a operação damas de espadas onde foram apreendidos celulares da prefeita do seu chefe de gabinete e encontraram 220 mil reais na casa da prefeita que ela não soube explicar a origem desse dinheiro não soube explicar a origem desse dinheiro o ministério público federal apurou que o dinheiro e os recursos desviados para o combate ao covid era um esquema de corrupção para fraudar licitações e favorecer a empresa ABM na montagem do hospital de campanha de Kissamã o contrato ocorreu sem licitação no valor de 2 milhões de reais e aí nós temos uma prefeita hoje desesperada desesperada porque estamos aí na porta da eleição ela pode ser presa a qualquer momento por desvio de dinheiro público e ela se vitimiza porque foi chamada de corrupta eu queria dizer aqui para a população de Kissamã o município de Kissamã possui mais de 20 mil um pouco mais de 20 mil habitantes registrou 7 mil 490 casos confirmados no covid e nós tivemos mais de 130 óbitos naquela cidade sendo que a cidade recebeu recurso só que infelizmente o recurso tomou outros destinos e um deles é a casa da prefeita na qual a operação dama de espada achou esse dinheiro parte desse dinheiro em sua residência então fica aqui um recado para a prefeita que não trata-se de uma questão de gênero pelo contrário vossa excelência está aqui uma deputada de caráter ilibado honesta que representa bem as mulheres e nunca se vitimizou pelo contrário já vi vossa excelência aqui enfrentar homem de igual para igual de botar a ordem nesse plenário numa confusão aqui a qual eu estava presente e nunca se vitimizou a questão prefeita não é de gênero mas sim de caráter de caráter existem homens de caráter e existem homens sem caráter existem mulheres de caráter e existem mulheres sem caráter é do ser humano isso é do ser humano agora eu sempre fui eu fui criado né que eu tinha que botar a mão no que era meu a senhora prefeita botou a mão no que é do povo dinheiro público dinheiro de saúde e aqui sem ser redundante prefeita e esclarecer a população porque a senhora se vitimiza para tentar sensibilizar a população porque nós estamos às vésperas das eleições e a senhora está lutando para fazer o seu sucessor para continuar essa roubalheira que acontece aqui em Samã e a senhora fica se vitimizando e aqui lembrando da população de Kisamã que a prefeita de Kisamã nada mais é uma cria do senhor Woshto Coquá a qual eu conheço e falo com fundamento Woshto Coquá essa figura folclórica do PT que rouba e lesa o erário sempre roubou e lesou o erário principalmente na cidade de Maricá e você cria do Woshto Coquá você sempre foi braço direito do Woshto Coquá e hoje se vitimiza usando algumas mulheres alguns parlamentares para fazer videozinho e apoio a senhora mas eu quero ver também esses mesmos parlamentares essas pessoas que fizeram vídeo em apoio a sua vitimização vim te defender do Ministério Público da União por que esses parlamentares não fazem um vídeo falando isso aqui falando que o Ministério Público da União está pedindo o seu afastamento está pedindo a cassação dos seus direitos políticos as perdas das funções públicas por corrupção ativa corrupção passiva e lavagem de direito lavagem de dinheiro perdão é isso mesmo peçam aos parlamentares aos políticos que fizeram vídeo de apoio a senhora prefeita Fátima para fazer um vídeo explicando agora por que o Ministério Público acabou de pedir a sua perda das funções públicas por corrupção ativa corrupção passiva e lavagem de dinheiro peça prefeita peça para esses mesmos que fizeram o vídeo em apoio a sua vitimização para fazer um apoio um vídeo de apoio a sua corrupção a sua lavagem de dinheiro ao dinheiro encontrado na sua casa prefeita vamos jogar limpo prefeita coisa que a senhora nunca fez na sua vida jogar limpo com dinheiro público fica aqui a minha explanação externando a revolta de muitos munícipes que me mandaram o vídeo o vídeo da senhora se vitimizando usando outras mulheres para desviar o foco do que você foi alvo essa semana você buscou o motivo para tentar esconder as matérias que estavam saindo nos grandes veículos de comunicação que a senhora é corrupta que a senhora desviou o dinheiro da saúde que a senhora desviou o dinheiro do covid ou seja que a senhora está com as mãos sujas suja de sangue das vítimas inocentes que não tiveram o direito de lutar pela sua vida pela corrupção que a senhora promoveu no município de Kisamã muito obrigado presidente Obrigada nobre deputado Filipe Poubel próximo orador inscrito deputado Jair Bittencourt Senhora presidente Sérgio Jordão deputado Filipe Poubel que está sem conta no plenário demais deputados todos que nos assistem eu quero hoje presidente fazer aqui nessa tribuna um agradecimento ao governador Cláudio Castro à Secretaria de Estado de Saúde a intercessão do presidente Rodrigo Bacelar para uma reunião que ocorreu alguns dias atrás para tratar de assuntos de pagamento da região noroeste fluminense sobretudo na saúde havia alguns atrasos havia algumas parcelas de uma pactuação que foi feita para auxiliar esses pequenos municípios que tem receitas pequenas no atendimento da saúde à nossa população e agora ontem foram feitos os pagamentos das parcelas atrasadas de 2023 e também isso da pactuação em CIR e CIB e também de recursos como da UPA de Itaperuna pagamento dos leitos de UTI do Hospital São José do Havaí do Hospital São Vicente de Paula do Hospital de Miracema são todos filantrópicos que atendem a população então eu quero agradecer ao governador a gente sabe a dificuldade que o Estado está passando mas realmente não pode deixar de pagar e principalmente por um tempo longo essas parcelas apesar dessa pactuação em CIR e CIB ser um recurso extra que nós conseguimos em 2023 num trabalho conjunto com todos os prefeitos da região noroeste fluminense onde foi destinado 6 milhões de reais mensais dividido entre os municípios mais ou menos 300 mil reais para os municípios menores 400 mil reais para os municípios de Miracema e Itaucara 500 mil reais para o município de Bom Jesus e 1 milhão de reais para Pádua e 1 milhão de reais para Itaperuna isso mensalmente então 3 parcelas dessa do ano de 23 ficaram sem pagar e foram pagas ontem isso ajuda muito aos municípios foi um trabalho que eu quero aqui também agradecer a toda a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde e na época também ao deputado federal doutor Luizinho que intercedeu e ajudou a mostrar a sensibilizar a secretaria com algumas outras regiões também eu sei que foi pactuado eu não sei o que foi pago mas principalmente municípios que tem poucos recursos principalmente os que não recebem ROITs ou grandes somas de ICMS então eu quero agradecer ao governador agradecer a Secretaria de Estado e eu já falei com alguns prefeitos todos eles que eu consegui falar realmente falaram que os recursos entraram referente a 3 parcelas de 2023 então é uma ajuda significativa e também tive a informação da Secretaria que foi quitado todo o débito até abril de 2024 referente a outros pagamentos então fica aqui o meu agradecimento ao governador Claudio Castro e também a minha solidariedade aos prefeitos que eu tenho certeza que todos os municípios do Estado estão passando muitas dificuldades para poder arcar com seus compromissos e manter uma saúde digna para a nossa população obrigado presidente obrigada nobre deputado Jair Bittencourt e nesse final de expediente final gostaria de estar saudando a todos os servidores da casa como também vossa excelência certamente o fez no retorno dos nossos trabalhos tenho certeza que vamos continuar muito bem atendidos e acolhidos por todos eles e por isso aqui eu registro a nossa gratidão enquanto deputada saudar os nossos nobres colegas deputados e deputadas também nesse retorno aos trabalhos aqui nas sessões não havendo portanto mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão já registrando aqui um abraço a todos que nos acompanharam aí pela TV Alerj pelas redes sociais uma boa tarde a todos a todos a todos Obrigado.